Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Inicialmente, queremos aqui registrar e agradecer a presença dos deputados. Deputada Beatriz Serqueira, aqui presencialmente conosco, deputado vice-presidente desta nossa Comissão de Cultura, professor Wendel, e registrar e agradecer também a presença dos deputados José Reis, também aqui de forma presencial conosco. Cumprimentar e agradecer também a participação remota da deputada Ana Paula Asiqueira, também da deputada Laura Serrano, da deputada Leninha, do deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta Comissão de Cultura, e também da deputada Rosângela Reis. Temos aí a nossa bancada feminina praticamente 100% participando conosco, de forma presencial e de forma remota desta nossa reunião. E também registramos e agradecemos a presença do remota do deputado Bartô. Queremos saudar aqui e agradecer desde já a presença do nosso secretário de Cultura e Turismo, secretário Leonidas. Seja muito bem-vindo, secretário, novamente a esta casa. É um prazer, uma satisfação poder recebê-lo aqui, para que nós possamos falar aí das ações e de tudo aquilo que está sendo realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, e principalmente nesse momento de grandes desafios. Então, mais uma vez, secretário Leonidas, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Saudar e agradecer também a presença do senhor Maurício Angassu Pereira, subsecretário de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Saudar também a presença do senhor Gustavo de Oliveira, assessor-chefe de comunicação social, que também nos brinda com a sua presença. Fim, saudar a todos e a todas, os nossos telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se a apresentar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, com destaque para as ações adotadas no enfrentamento da pandemia do Covid-19, e mitigação de seus impactos, bem como sobre o planejamento estruturado para a retomada das atividades rotineiras. A presidência agradece, novamente, a presença do excelente senhor secretário Leônidas Oliveira. A presidência, também tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Cultura e Turismo, seletivo senhor Leônidas Oliveira, esporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, de número 2711, barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou através do chat online do aplicativo Zoom. cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual esporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou esporá de dois minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, as deputadas e deputados poderão apresentar na comissão de cultura, através da plataforma SILES, ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Eu, vice-presidente, novamente agradeço a presença do secretário, a presença dos deputados aqui de forma presencial, e já registramos aqui também a presença do deputado Marquinhos Lemos. Muito obrigado, deputado, pela presença. E temos também a presença online do deputado Fernando Pacheco, também nos brindando aqui com a sua participação, deputada Rosângela Reis, também de forma online. Vamos aí, secretário, com uma presença importantíssima, nesta nossa reunião de deputados e deputadas, tanto aqui de forma presencial, tanto quanto de forma remota. Isso demonstra a importância do segmento da cultura e do turismo na Assembleia Legislativa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os parlamentares. Bom, secretário, nós sabemos que o setor da cultura e do turismo foram setores atingidos diretamente e primeiramente com esta pandemia. E sabemos também que são os dois setores e serão os últimos, após a pandemia, a voltar às suas atividades normais, costumeiras. E, lamentavelmente, não temos muito a comemorar, porque ainda a situação é preocupante com relação à pandemia, ao Covid-19, não só em Minas Gerais, mas em todo o país, em toda a nação. E essa pandemia continua ainda a desafiar a medicina, enfim, aos pesquisadores. Então, infelizmente, ainda não temos ainda, a não ser a vacinação, uma perspectiva da volta das atividades, não só da cultura, do turismo, mas de todos os outros segmentos, principalmente aí da economia criativa. Então, com certeza, tanto nós como o senhor têm enfrentado grandes dificuldades, grandes desafios, mas sabemos, por outro lado, que a secretaria, o senhor e toda a equipe, têm procurado, juntamente com o governador do Estado, oferecer fórmulas e e-mails, através de programas, de projetos, de editais, que já foram lançados, que estão sendo lançados, para poder realmente levar um aconchego e um socorro a essa classe que tem sofrido tanto, que é a classe dos artistas, que é a classe dos promotores, de eventos técnicos, e, por outro lado, também no turismo, da mesma forma. Essa classe do turismo também tem passado uma grande dificuldade e um grande desafio ao meio dessa pandemia. Tanto os bares, restaurantes, hotéis, então nós sabemos que a situação não está fácil. Mas, enfim, a expectativa é que o senhor traga aí boas novas, boas notícias, e bons programas, para que realmente nós possamos abraçar essa classe que é tão importante na cultura, no turismo de Minas Gerais, no desenvolvimento de Minas Gerais. Então, secretário, a palavra está com o senhor, para que o senhor possa, então, fazer as apresentações, e assim vamos dando sequência a essa nossa reunião. A apresentação fica onde? Acho que está aqui. Excelente esse sistema aqui. Bom dia a todas e a todos. Uma honra para mim é deputado Bosco, deputado Mauro Tramonte, presidente das respectivas comissões, vir até essa casa. Essa casa que tem feito um papel histórico, fundamental, muitas vezes cobrindo, incluso, lacunas do Poder Executivo. Haja visto, no caso da cultura, recente proteção do Lago de Furnas, como patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, e tantos outros projetos, como o Recomeça Minas, o qual temos muito apreço pela qualidade com que foi feito, e com a qualidade com que tem sido levado por essa casa, e colocar a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo à disposição. Quero saudar, então, Bosco, a você, nosso presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, grande parceiro da Cultura de Minas Gerais. Quero saudar, ao Mauro Tramonte, nosso neo-presidente da Comissão Extraordinária, mas eu acho que ela deve ser uma comissão permanente, visto que a gastronomia, e mais especificamente, a cozinha mineira, corresponde a 30% do turismo que nós temos em Minas Gerais. Se o turismo deixou em Minas Gerais no ano de 2019, 30 bilhões de reais, 10 bilhões de reais, a gastronomia e a cozinha mineira deixou no território. Quero saudar ao meu amigo, professor Wendel Mesquita, amigo de tantos anos, todas as vezes que eu estou com ele, eu me lembro quando ele me deu a honra de ser cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença. Ao Marquinho Lemos, também, da Comissão. Ana Paula Siqueira, querida amiga também, da Rede. O Bartô, do Partido Novo, nosso colega de governo. Beatriz Serqueira, Fernando Pacheco, Laura Serrano, Leninha, Rosângela Reis, Zé Reis. Fernando Pacheco também, acho que está aí, né? Já falei. Muito obrigado pela presença. Bem, vamos começar a falar um pouco do que estamos fazendo, mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão com as senhoras e os senhores sobre a transversalidade entre cultura e turismo que tem sido, na pasta, o eixo norteador de todas as nossas ações. Por que essa transversalidade? Porque ela potencializa os dois setores, ele une os dois setores, e o deputado Gustavo Aladares, obrigado pela presença, deputado, une os dois setores por uma razão muito simples. 42% do turismo que se faz em Minas Gerais é um turismo de patrimônio histórico, ou seja, de visitação às cidades do período colonial. Quando eu digo isso, eu estou falando de Ouro Preto, estou falando de Araxá, estou falando de Paracatu, Diamantina, Ouro Preto, que recebe o maior fluxo, Tiradentes, enfim, essas cidades que são do período colonial tradicionalmente recebem muito turismo e tem patrimônio histórico. Edificado, o nosso barroco. E temos também os 30% que eu falei da cozinha mineira. Estamos com o projeto de elevar a cozinha mineira, que é uma proposta do Plano Estadual de Gastronomia, como patrimônio histórico de Minas Gerais, depois patrimônio histórico do Brasil, posteriormente também buscar um reconhecimento internacional pela Unesco. Então, esse 70% do turismo é um turismo que nós denominamos cultural. Ali é-se a isso e é muito importante, turismo de aventura, ecoturismo, turismo de paisagem, turismo de natureza, mas todos eles também compreendidos como Minas Gerais e que também é uma paisagem cultural. Então, por isso, essa transversalidade, por isso, a importância dos dois juntos trabalharem na geração de emprego e renda. O turismo traz pessoas para os lugares, a cultura oferece produtos e experiências e a tendência, segundo a plataforma Google, é de que 62% das pessoas que buscam turismo buscam experiências e só tem experiência verdadeira aquele que tem, obviamente, uma experiência cultural. A cultura é que dá sentido maior ao turismo. por isso, países como a França, como a Espanha, que é o maior receptor de turismo do mundo, onde 47% no ano de 2014 era oriundo do turismo, tem tanto sucesso. E Minas Gerais tem e se parece muito com esses dois países aliando-se Portugal. França porque tem uma rica cozinha, Portugal porque tem uma rica cozinha e um patrimônio histórico importante. Nisso tudo quer dizer, então, fortalecimento da economia criativa. Então, as ações que estamos empreendendo são todas elas focando a geração de emprego e renda que, nesse período pandêmico e, sobretudo, agora, na finalização, se Deus quiser, da pandemia, a expectativa é que em outubro nós tenhamos, segundo o governador Romeu Zema e a equipe de saúde, 70% da população mineira vacinada, podendo, assim, retomar de forma mais efetiva a atividade econômica do turismo. E nós lançamos o projeto, eu vou falar a apresentação porque eu acho que aí vai aclareando mais o que tem sido feito. O Reviva Turismo, que é o nosso projeto de retomada do turismo. Isso não quer dizer, outro dia eu conversava com o deputado Maltramonte sobre isso, isso não quer dizer que o turismo em Minas tenha parado na sua totalidade. Não. O Minas para Minas, logo que nós chegamos, funcionou muito como um indutor para que as pessoas fizessem um turismo de proximidade, não sei se vocês têm essa experiência, mas durante a pandemia, os finais de semana, quando pôde abrir, e com muito cuidado, com muito critério que o setor tem, a rede hoteleira, sobretudo dos principais destinos turísticos, cidades históricas, furnas, Três Marias, esteve, na maioria das vezes, com 100% de ocupação da rede hoteleira. Temos problema nos bares, nos restaurantes, na cadeia produtiva, mas os hotéis do interior, salvo a capital, funcionando de forma muito vigorosa. E os eixos estratégicos, então, é a biosegurança, ou seja, o uso de máscara, álcool gel, os espaços preparados para receber o turismo, os espaços treinados e capacitados para receberem se posicionarem, visto que a biosegurança é uma tendência não para hoje, deputado Mauro Tramonte, mas para os próximos 10 anos. Nós teremos sequelas desse momento pandêmico, deputado Bosco, por 10 anos as projeções e as pesquisas internacionais nos dão conta, porque nós teremos medo de um novo vírus, hoje nós temos medo da nova cepa e sempre isso vai estar permeando as atividades tanto da cultura como do turismo. A estruturação dos destinos, nós temos agora por meio de emenda parlamentar, 30 portais no grande sertão veredas, que eu costumo chamar de Guimarães Rosa, estruturação da Rota Lund com 1.700 placas, que são mais de 100 grutas e cavernas nessa região. A capacitação, ou seja, temos o EAD, criamos webinários e uma escola virtual para capacitar nesse momento o setor de turismo. E o marketing? Obviamente, o marketing é o mais importante nessa estruturação. Minas tem uma rede hoteleira, tem uns destinos muito bons, muito bonitos, muito, como dizemos, no mercado, e o turismo é mercado, são competitivos. Então, o mercado do turismo mineiro, ele pode e está se posicionando no cenário nacional de forma muito forte. E a nossa ideia, obviamente, e que é uma diretriz do governo Romeu Zema, é sempre trabalhar com a iniciativa privada em conjunto, atraindo investimentos e é isso que a gente tem feito, como a gente vai mostrar. Então, lançamos o selo evento seguro, os hotéis, vários já aderiram, o selo, ele é simples, que as pessoas nos eventos usem ou máscara N95 ou a máscara cirúrgica, que os eventos aconteçam também com preparação das cadeiras, como nós vemos aqui, que evitem o distanciamento e nós temos mais de dez estados, deputado Bosco, que já se inspiraram no selo seguro e estão implantando também o Rio de Janeiro. Isso nos dá muita alegria. E aqui nós temos Zinhotim, o primeiro hotel a aderir foi o Ouro Minas, enfim, o selo está funcionando de uma forma muito interessante. Não está funcionando na sua forma plena, obviamente, devido às restrições da onda vermelha de somente termos 30 pessoas. Selo Viagem Segura, nós conseguimos da WTTCs, que é o maior organismo internacional de conselho de turismo internacional ligado à Organização Mundial do Turismo. Campanha Turismo Consciente, que estamos sempre dizendo máscara e álcool gel. Máscara e álcool gel. Se viajar, viaje seguro. Ao chegar num restaurante, use a máscara, use luva para pegar os alimentos, enfim, isso tem sido uma constância. Apoio às medidas sanitárias. Minas Gerais é o terceiro estado na emissão do turismo responsável que lá no ano passado o Ministério do Turismo lançou logo no início da pandemia e Minas Gerais com uma campanha juntamente com o Ministério do Turismo nós chegamos a ser o terceiro estado com mais emissão de selos. A estruturação como eu disse é uma revisão das políticas públicas, apoio ao trade turístico, ação com a Copasa e a Semig que foram parcelamento das dívidas dos estabelecimentos de bares e restaurantes e bares e restaurantes é cultura, então eu já vou exemplificando isso porque é cozinha mineira, então é o nosso modo de fazer e de oferecer alimentos, a cultura alimentar e nós articulamos no ano passado, a época com o ministro Marcelo Alvaro Antônio, 300 milhões de reais para o Fugetu, para o BDMG e ainda restam lá 57 milhões à disposição das empresas. O grupo de trabalhos, nós criamos o GT de Furnas, desmembramentos da PEC 52 e reunimos mensalmente ou quinzenalmente com o grupo, com todos os representantes do Lago de Furnas de formas a criarmos uma aproximação grande com aquele lago importantíssimo no desenvolvimento econômico da região, novos produtos turísticos como Circuito Liberdade, Transmantiqueira, Turismo Náutico, Turismo Rural em parceria com a Emater, estamos evoluindo num belo projeto e também importantíssimo a cozinha mineira. Já convido aos deputados para estarmos no mercado central no dia 14 desse mês, juntamente com os secretários também do Rio e de Brasília, que nós estamos pensando um projeto comum, para lançar a ordem de serviço para a cozinha mineira, cumprindo uma grande tarefa do plano de gastronomia, que foi o plano da cozinha mineira que se transformou, o nome que eu acho mais acertado, deputado Mauro Tramonte, no dia 14, já captamos, junto à iniciativa privada, e eu já agradeço a Gerdau, que nos deu R$ 800 mil, a CEMIG e a GASMIG, totalizando R$ 1,7 milhão para a gente fazer o dossiê de tombamento, juntamente com o IFAM, para fazermos ações de capacitação e ações de promoção da cozinha mineira, todas elas previstas no plano da cozinha mineira, que essa casa aprovou no ano passado e nós lançamos ele no Museu Mineiro, não sei se vocês se recordam. Novos voos Itapemirim, eu estou saindo agora, chegando agora do aeroporto de Confins, onde a Itapemirim, deputado Bosco, hoje é o primeiro voo comercial da Itapemirim, devido a uma articulação nossa junto à empresa, ontem houve o primeiro voo, que foi um voo para convidados, mas hoje, às sete horas e cinco minutos, chegou no aeroporto de Confins, o primeiro voo comercial da Itapemirim, e a Itapemirim tem sido uma parceira imensa nas ações de estruturação da mobilidade em Minas Gerais, da qual vai ganhar cultura, da qual vai ganhar o turismo, sobretudo, ligando, que é o próximo projeto, os circuitos turísticos, os destinos turísticos, mais de 47 cidades nesse momento, inclusive, sua terra Araxá está, Poços de Caldas está, enfim, os principais destinos turísticos ao aeroporto de Confins, de forma direta e com ônibus de muita qualidade. Mas hoje é um dia de festa. Inclusive, seria interessante se a Assembleia depois, se a gente poderia mandar uns aplausos para a Itapemirim, porque realmente escolhi Minas Gerais para o seu primeiro voo comercial, foi muito bom, é muito importante também para a marca Minas, e é uma empresa que, pasmem, a Itapemirim tem 3 mil, atende 3.670 municípios no Brasil, e tê-la como parceira realmente é muito importante para nós. A capacitação, os cursos de AD, webinários, a parceria com a Aliança Francesa, parceria com o Instituto Servantes de Formação e de Idioma para o Trade Turístico, o Sebrae e o Circuito da Liberdade, envolvimentos, envolvendo formação e experiência. Não vou parar porque depois ela vai estar no site da Assembleia. Eixo estratégico, marketing, nós temos 3 milhões de reais de aguardados, que é um convênio com o Ministério do Turismo, aguardando um momento propício para que a gente faça a promoção. fizemos uma promoção muito interessante, não sei se vocês tiveram condições de ver, mas foi Brasil Visto de Cima, de Minas Gerais, onde nós, com a Globo e os canais abertos, fechados da Globo, como o Viva e o Globo Sat, nós colocamos aí um capítulo só de Minas Gerais vista do alto. Enfim, a interiorização da Rede Minas, e Rádio Inconfidência. Quando eu falo de interiorização da Rede Minas, eu quero dizer que esse ano nós vamos ir a 254 municípios, iniciamos o projeto Impostos de Caldas, a Rede Minas vai filmar as características culturais dos lugares, ela vai ver e filmar e produzir documentários sobre os destinos turísticos, para que a gente possa se exibir na Rede Minas exibir em outras redes, isso é importantíssimo, de forma a fomentar e criar cada vez mais documentos e vídeos, o audiovisual, muito importante, hoje nós vivemos na tela do celular, então é um projeto importante de marketing turismo. Nós temos, então, parcerias do Brasil visto de cima e marketing cruzado com o Rio de Janeiro, isso é muito importante, eu peço a ajuda de vocês para a gente analisar bem esse projeto e fazermos conjuntamente. Rio de Janeiro recebe 67% do turismo estrangeiro, lá quando a gente for lançar o Minas para o mundo, Rio de Janeiro é muito estratégico, então nós faremos agora a semana de Minas no Rio de Janeiro, depois, o Rio de Janeiro vai fazer a semana de Minas aqui, e depois nós vamos ligar com Brasília, porque, deputado, eu falava com o senhor agora mesmo, Bosco, imagine que nós temos na 040 de Juscelino Kubitschek, na 040 que tem como centralidade Ouro Preto a liberdade que está na nossa bandeira, até Brasília nove patrimônios culturais da humanidade e mais de 50 cidades históricas protegidas pelo Instituto, ou seja, é uma rota pronta, a 040 basta embalar, é mais um produto vigoroso para o turismo e já conversei com o governo do Distrito Federal, já conversei com o governo do Rio de Janeiro e vamos nos encontrar em Minas agora para começar a formatar esse projeto. Imaginem que nós temos Cais do Valongo, o Mar, Rio Paisagem, a Serra do Mar Patrimônio da Unesco, esses três Patrimônio da Unesco, Santos Dumont, do nosso querido Santos Dumont, Juiz de Fora, nós temos São João Del Rey ali na coisa, depois nós temos Conganho do Campo que passa no meio do patrimônio mundial, Barbacena, Carangola, nós temos depois aqui chegando em Belo Horizonte Ouro Preto que nós temos um distanciamento meio de 60 quilômetros na rota que nós estamos colocando, o Vale do Paraupeba que sofreu tanto com o Iotim e toda essa região que tem um potencial muito grande, Belo Horizonte, Pampulha, Patrimônio da Humanidade, as Grutas, o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa e chegando no apogeu que é a modernidade de Brasília. Isso, esse caminho do Império à República de Brasília é um produto também que vem festejar os 200 anos da proclamação, desculpa, da independência do Brasil e da Semana de Arte Moderna, porque da Bossa Nova ao modernismo da Pampulha, ao próprio IFAM, ao próprio entendimento de cultura nacional que a Semana de Arte Moderna de São Paulo pensou e faz 100 anos agora em 1922 e faz 100 anos agora em 2022, tem nessa rota pensada por esse imenso mineiro que é Juscelino Kubitschek a sua forma visível. Então, assim, é um produto realmente que tem dado muita alegria para a gente e esperamos ser aí um diferencial em Minas Gerais. Vocês tiraram aqui a meta? Não sei se a meta está. Bom, eixo transversal da cozinha mineira, eu já disse, não vou falar mais, já convidei vocês. O selo cozinha mineira que nós vamos criar depois e sobretudo envolver os mais de 4 mil restaurantes que nós temos fora de Minas Gerais, Rota da Cozinha Mineira e o Museu da Cozinha Mineira em parceria com o Ministério Público em Santa Luzia numa fazenda belíssima. O Minas recebe, tem os 85 empresas habilitadas, o portal Minas Gerais teve mais de 49.700 acessos. Foi impressionante como nós fizemos o Minas para Minas, a promoção dele e sobretudo o Brasil Vista de Cima e não sei se vocês lembram do Globo Repórter que entra no pacote, naquele dia que nós fizemos o Globo Repórter do Caraça, nosso portal realmente deu um surto absurdo. Então, é isso que a gente tem pensado. Observatório com dados, dados econômicos, nós estamos criando também, deputado Bosco, o Observatório da Cultura, das Artes, a Cultura, e eu valho um parênteses, o Turismo tem muito claro o que quer, que é a geração de emprego e renda, que é formar as pessoas pensando na melhoria da vida das pessoas de forma econômica também, com uma dimensão importante, e a cultura tem dificuldade de quantificar quanto ela gera. Nós temos dados da Fundação Getúlio Vargas de cada um real investido, quatro retornam, mas é preciso também ter um observatório da cultura. O ICMS Turístico, que foi todo reformulado, o cadastro executado pelo Ministério do Turismo, nós temos 11 mil registros ativos em Minas Gerais, e eu quero dizer que 12,7% das empresas das empresas de Minas Gerais são empresas de turismo. 12,7%. e o turismo participa com 8,7% do nosso PIB, juntando com 4,3% da cultura, chegamos a 12% do PIB mineiro é da cultura. Isso não é pouco. Aceleração de startups, também um convênio com a sede, prorrogação da Lei Aldeblanc, nós executamos 100% dos recursos da Lei Aldeblanc, Faço uma parte de agradecimento à Sociedade Civil, à Comissão da Lei Aldeblanc, ao CONSEC, ao Conselho Estadual de Cultura, que tem sido um parceiro importantíssimo, nós conseguimos agora, até hoje, pagar o restante que tínhamos, 60 projetos, nós estamos terminando de pagar depois que foi autorizada a prorrogação. os editais 118 milhões, foram 27 editais publicados, o auxílio emergencial ficou em 4 milhões e 686 milhões. Esses foram os recursos da Lei Aldeblanc aplicados em Minas Gerais. Festival Cultura da Paz, ontem, Wendel, nós lançamos, me permita chamá-lo de Wendel, amigo que é, ontem nós lançamos o Palácio das Artes, o Festival Cultura da Paz. Bom, nós colocamos 120 milhões no mercado com a Lei Aldeblanc. Então, é preciso juntar toda essa grande produção artística cultural em um festival, de forma a mostrar, a dar visibilidade para os trabalhadores, trabalhadores da cultura, os artistas da produção que fizeram. Então, há um chamamento público aberto, onde a Rede Minas, Sino Humberto Mauro, Palácio das Artes, todos nós do Sistema Estadual de Cultura, vamos pegar essa grande promoção e colocarmos, enfim, mostrarmos isso. E a paz, obviamente, é uma reflexão da cultura que, talvez, em poucos momentos da história do mundo, e, sobretudo, do Brasil, seja, nós precisamos tanto de uma cultura da paz, de respeito a quem pensa diferente, de respeito aos extremos também, ou seja, paz. Nós precisamos de paz. O governador Romeu Zema, outro dia, em Ouro Preto, disse, menos falação e mais ação. E a falação ideológica tem atrapalhado muito o Brasil. E é preciso mais ação. e só conseguiremos isso numa cultura de paz. Novos editais, 16 milhões. O Desperta a Cultura, nós, são 2,40 milhões. Nós estamos contratando 100 professores para viajar ao interior de Minas Gerais para formar as trabalhadoras e trabalhadores da cultura para apresentarem projetos. A Lei Aldeblanc que mostrou que a grande dificuldade que tem de chegar o recurso ao interior é porque os gestores, as gestoras, os trabalhadores, agentes culturais não sabem fazer projeto. Então, 100 professores irão percorrer todo o Estado de Minas Gerais quando for possível, quando não for possível, de forma online. Então, em seminários, em workshops e o investimento 2,49 milhões. Imaginem, gente, que foi a primeira vez na história do país, com a Lei Aldeblanc e Minas Gerais também, que 75% dos municípios de Minas Gerais receberam recursos da cultura. Olha, que absurdo, 75% dos municípios mineiros nunca tinham recebido recursos da cultura. Foi a primeira vez. Festas populares, para a gente chegar ao interior, nós temos que falar a linguagem do interior. Então, as festas populares, sejam elas das igrejas, sejam elas públicas, seja o congado, seja a festa de aniversário da cidade, seja a festa do milho, a festa da cerveja, a festa da gastronomia daquele lugar, as festas folclóricas, as festas culturais, tudo aquilo que diz a cultura, porque é muito diferente, é a cultura que se faz no interior, eu sou do interior, e no meu interior, em São Gotardo, não temos, por exemplo, o grupo de teatro, nós não temos estruturado, nós não temos uma orquestra, o que nós temos no interior? Nós temos festas populares, nós temos festa junina, nós temos festas que movimentam as pessoas culturalmente, então, falar essa linguagem é muito importante, dá aí dois milhões de reais para as festas populares. Obra de curta metragem, documentários, esse projeto aqui, deputado Bosco, de um milhão de reais, deu muito problema aí, mas, vou dizer para vocês que ele, apesar de que nós estamos pagando um preço mais baixo, porque nós estamos em pandemia, e que nós vamos usar esses documentários, porque eles têm sim, não é censura, disseram que eu estava fazendo censura, não é censura, falar da cozinha mineira, não é censura, falar da cultura mineira, não é censura, falar do patrimônio histórico de Minas, não é censura, é simplesmente pegar os recursos públicos, e fazer com que eles sejam usados para promover a nossa cultura, e que esses vídeos, sim, possam ser usados pela Rede Minas, possam ser usados da promoção da cultura mineira, isso é recurso público, e vou contar para vocês que tradicionalmente, e isso me irrita muito, 96% do fundo estadual de cultura, 96% da lei de incentivo à cultura, ficam localizados em Belo Horizonte, de forma mais específica na regional centro-sul de Belo Horizonte, todos nós sabemos disso aqui, então quando a gente propõe, e o fundo estadual de cultura é para isso, quando a gente propõe, e o plano estadual de cultura diz que é para chegar aos municípios e valorizar a diversidade, nós estamos fazendo censura, fazer um edital da cozinha mineira para que a doceira mostre o seu trabalho, se isso for censura, eu esqueci tudo o que eu aprendi na época da ditadura, tudo o que eu aprendi na escola e sobretudo desconheço o dicionário Aurelio, então me desculpem, mas se nós não chegarmos aos municípios, se nós não falarmos a linguagem das pessoas, dos povos, das culturas, sejam elas quais forem, nós não estamos fazendo cultura pública, nós estamos falando, planejando, falando, eu há 20 anos participo de conferências de cultura e todas as conferências de cultura falam que é preciso chegar ao interior, descentralizar, e para descentralizar não adianta lançar a edital do teatro, porque dos 600, dos 853 municípios, simplesmente mais de 700 não tem grupos de teatro, não tem grupos de dança, tem bandas de música, são mais de 700, tem festas populares, tem cultura alimentar riquíssima, cozinha mineira. Então, se o audiovisual não puder, num gesto de gentileza e amor ao Estado, nesse momento de pandemia, ajudar a promover o Estado, para que a gente saia desse atoleiro, mostrando as nossas belezas, o que temos, alguma coisa está muito errada. É preciso, então, pensarmos, deputado Bosco, e eu vou enviar para cá, nos próximos dias, o Decentra Minas, que é um pacote de medidas que possibilitarão, sobretudo, que o recurso chegue ao interior. vamos aumentar o teto para que as empresas do interior possam aprovar, porque muito desse problema é porque as empresas grandes estão nas grandes cidades, sobretudo em Belo Horizonte, e uma padaria não pode usar a nossa lei, uma empresa de uma cidade média não pode, nós vamos aumentar, nós vamos repensar os 35%, porque, depois que se criou os 35%, deputado, no ano passado, somente 31 milhões dos 116 disponibilizados foram usados. Esse ano, pasmem, temos 116 milhões no mercado, sabe quantos que já foram captados até agora? 11. Está sobrando dinheiro, sobrando dinheiro, porque as empresas estão difíceis, quando foi feito os 35%, o cenário era outro, hoje é outro, está todo mundo em dificuldade. Então, as empresas não patrocinam, o dinheiro está voltando para os cofres públicos, a cultura precisa de dinheiro mais do que nunca, porque está impossibilitada de trabalhar, e, sobretudo, além disso, um arcabouço jurídico que foi criado na Secult, que é simplesmente impossível. Eu não dou conta de fazer um edital, claro está, porque tem que atender documentação em uma lógica perversa, absurda, a própria lei Aldeblanc foi absurda, vocês imaginem, deputados, numa época de pandemia, exigir que o circo que tem o dinheiro que ganha ontem e come hoje, tenha que mostrar CND de regularidade do carro velhinho, CND, nove CNDs ao total, municipal, estadual, sem que nem endereço eles têm. Como é que a gente leva recursos para quem precisa dessa forma? Não tem jeito. Então, o Decentra Minas, quero saudar a deputada Celise Laviola, que está presencialmente, muito obrigado, deputado Elismar Prado, que está remotamente, muito obrigado pela presença. Então, eu peço, faço um apelo a essa casa que me ajudem com o Decentra Minas, que é esse projeto de levar os recursos para o interior, é esse projeto também que valoriza a capital também, mas a capital precisa também entender que precisa descentralizar os recursos, a capital pede isso nas nossas conferências, e eu quero dizer para vocês que nesse sentido de participação, de interiorização, nós tivemos a maior votação histórica de Minas Gerais, do nosso Conselho Estadual de Cultura e do Brasil. O último e maior Conselho de Cultura eleito teve 4 mil votos. Nós fechamos com 18 mil votos. Os nossos editais hoje, esses editais que eu estou falando aqui, eles já chegam a mais de 400 municípios. A lei Aldeblanc chegou a mais de 300 municípios com os nossos recursos e a mais de 500 com os recursos oriundos do governo federal. Ainda restam 300 municípios. E aí, o Decentra Minas é fundamental, lembra, Wendel, como nós fizemos a lei de incentivo à cultura de Minas Gerais que está em vigor hoje, de Belo Horizonte, que está em vigor hoje e funciona muito bem? Nós precisamos de fazer uma lei que veja, que veja, que abra os olhos para o interior de Minas Gerais, para os 852 municípios de Minas Gerais. Eu não consigo trabalhar, continuar trabalhando com uma injustiça de tamanha monta. Onde 96% dos recursos estão localizados na região metropolitana de Belo Horizonte. Não pode, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu peço realmente, semana que vem, não é, Maurício? Nós vamos fazer, deputado Bosco, queremos trazer uma solenidade para o senhor e para o Mauro Tramonte, porque as duas têm a cultura alimentar também, e entregar isso nas mãos do senhor já está lá na CTL, já foi aprovado no Conselho Estadual de Cultura, que está sendo parceiro imenso desse projeto de reformulação da lei, foi aprovado nas comissões internas da casa, na AGE, na PGE, na AGE, todos os órgãos que nós temos, já foi aprovado, já está lá finalizando e foi amplamente debatido dentro dos conselhos, os fóruns, e a gente vai trazer, eu queria trazer, era na semana que vem, na outra, o Gustavo está falando que é na outra semana. Um ano que nós estamos trabalhando disso dentro de casa, foi a primeira providência que eu tomei quando eu cheguei. Bom, acho que já acabou, não é, gente? Desculpa, mas, assim, esse negócio, eu fico um pouco excitado, para dizer assim, com esse negócio dos recursos públicos, porque, se não, gente, a gente, e muito da cultura, dos problemas da cultura nacional, que a gente vem vivendo, é muito isso, da concentração de recursos, nós sabemos disso, então, assim, a gente precisa trabalhar em Minas e fazer diferente. Editais, nós vamos soltar editais também para os sistemas municipais de cultura, para organizar, e aí a outra força também, nós vamos abrir editais diretamente para os municípios, de forma inédita, os municípios, as prefeituras vão poder acessar os nossos recursos, e com recursos, porque é muito problema das prefeituras de não ter secretaria de cultura, de não ter, porque elas não têm recursos para cultura, e não tem sistema de cultura, ou seja, não tem organizado um departamento, uma secretaria, então, nós vamos lançar recursos também para o sistema. Os museus, nós temos aí, fizeram 14 assessorias, a biblioteca, ah, quero fazer um agradecimento de público na Assembleia, ao senador Anastasia, que gentilmente, junto com a bancada, é o senador Anastasia, o senador, enfim, o Viana, e Rodrigo Pacheco, e o senador Anastasia, liderado por ele, dois milhões de reais para a gente reformar e restaurar a biblioteca pública de Minas Gerais, não sei se vocês passam lá, aquele anexo está fechado há mais de seis anos, os banheiros, não temos mais, nós não temos condições, então, há dois milhões, os projetos já estão prontos, a licitação já está feita, e o recurso também já está aí, então, nós vamos começar essa reforma. O arquivo público mineiro, captamos um milhão de reais, também começa uma reforma, e pensem da importância desse arquivo mineiro, que tem 73 mil documentos. Lançamos, com relação à Praça da Liberdade, com os prédios ociosos, nós já lançamos há 15 dias o PMI, que é a manifestação de interesse, já está no mercado, o edital está no site da Secult, para aqueles da cultura que queiram ocupar esses espaços, mas pensando que é da cultura também, e misto, não precisa de ser, pode ser uma escola que tem um centro cultural, de forma a chamarmos o mercado também para o Circuito Liberdade. Então, estão em PMI, a Casa Azul, a Casa Amarela, o Palacete Dantas, e o Solar Narbona, que eram os que tinham lá, que não estavam ocupados. Então, está aberto aí a licitação. A empresa mineira de comunicação, três estreias de programas, nós estamos reformulando, já reformulamos completamente, hoje ela é empresa, já foi decretada, enfim, e estamos indo a 200 e tantos municípios, como eu disse. A Rádio Confidência, a AM, é a maior audiência do Brasil. Imaginem só, a gente, às vezes, tem um preconceito com as rádios, e acha assim, para que tem uma rádio e uma TV? Mas elas possuem um papel fundamental, e isso foi visto agora, no Se Liga na Educação, onde ela oferece aulas para os 2 milhões, mais de 2 milhões, alunos da rede pública, em parceria com a Secretaria de Educação, propiciando o acesso para aqueles que não têm internet, para aqueles que têm também para ver na TV. A Fundação Clóvis Salgado, 180 mil pessoas alcançadas, nós não paramos, o Palácio e sua Companhia têm feito atividades constantes online, o Cefarte tem feito, pensem bem no nosso centro de formação, 2,4 mil pessoas alcançadas, e mais de 420 alunos estão matriculados, aprendendo a tocar oboé, piano, violino, de forma técnica, teatro, a música, a dança, as artes visuais, exposições também, virtuais que o Palácio fez, a Fundação de Arte de Ouro Preto, nós estamos reformulando ela por completo. A Fundação de Arte de Ouro Preto tem um curso de restauração, e no mercado de restauração, e pensem que nós temos 62% do patrimônio histórico do Brasil está em Minas Gerais, 62%, não é pouca coisa, eu costumo dizer que o IEFA, então, é maior do que o IFAM, porque se temos 62%, nós somos um grande estado de restauração, e temos uma escola de restauração, procurem um restaurador no mercado para vocês verem que se vai encontrar, e o caríssimo que é. Triângulo Mineiro, Norte Minas, Nordeste, não existe, você pode fazer um raio de 300 quilômetros e você não acha um restaurador. Então, a ideia é levar a FAOP uma bolsa para que alunos dessas regiões, e nós já temos o recurso com uma parceria com a Natura, que eles tragam alunos para estudar em Ouro Preto, formem, mas com o compromisso de que esses alunos vão voltar, por exemplo, para Patos de Minas, para o Jequitinhonha, para o Sul de Minas, porque a ideia de patrimônio histórico em Minas Gerais também está muito equivocada, viu, gente? A gente acha que patrimônio histórico é o barroco, é o colonial. Não. Outro dia eu disse para o Teco, presidente das cidades históricas, associação das cidades históricas, associação das cidades históricas que tem 32 cidades. Vocês acham que a cidade Santo Antônio do Monte, que a gente está falando agora mesmo, é uma cidade histórica? É. É, ué. A história somos nós. A sua casa, desde o princípio que você fez ela, ela tem uma história. E aí, eu disse, já disse para todos os membros, uma associação que se denomina cidades históricas e tem 32 cidades, desconhece, por exemplo, que que Postos de Caldas seja uma cidade histórica. E não é, não? São Gotardo, minha cidade, ela tem 100 anos, mas vai falar que ela não é uma cidade histórica, eu mato. O que é isso? É a minha história. Então, há que se diferenciar barroco e colonial, sugerir a eles que mudem o nome para cidades do barroco e do colonial, porque cidades históricas são os 853 municípios de Minas Gerais. Todos somos históricos. e o IEFA tem um programa de ICMS cultural que vocês conhecem bem, onde os municípios todos têm tombamento, têm promoção. Hoje nós estamos em mais de 700 municípios que têm bens tombados. Então, não é porque não é barroco e que é uma igreja que é neogótica ou que é uma igreja simples feita pela comunidade ou uma casa que não está dentro dos estilos eruditos que ela não seja histórica e não tenha valor. Não é porque a festa de Nossa Senhora do Rosário não seja cultura erudita como uma orquestra que ela não tem valor. Muito antes, pelo contrário, eu acho a festa de Nossa Senhora do Rosário uma ópera contemporânea de beleza singular que fala ao nosso coração e a todos nós como o fogão a lenha fala para nós na nossa formação na cozinha mineira. Então, terminando, eu gostaria de dizer e pedir o vapor Benjamin que estamos restaurando, enfim, a fila harmônica, mas eu queria dizer e chamar atenção que essas ações estão todas feitas. Com o grupo de eventos, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente conversa todos os dias com o setor de eventos das empresas. Nós vamos a todas as reuniões do Minas Consciente tentando equilibrar a abertura e o desenvolvimento econômico, os hotéis com relação à pandemia. E dizer para vocês, sobretudo, pedir apoio às duas comissões para que a gente avance nos projetos de descentralização que precisam de mudanças legais dessa casa. Faça um apelo para que nos ajudem na aprovação do projeto da Vale que vai destinar 85 milhões para a promoção de Minas Gerais e mais 120 milhões para a restauração de patrimônio e estruturação do destino que nós vamos criar que é o corredor criativo do Vale do Paralpeba. E esses 85 milhões de promoção que serão aprovados não é somente para promover, claro, que é para promover o Vale do Paralpeba em primeira instância, mas sabemos todos que a cidade mais distante do norte de Minas ou do sul ou de Capitólio que não tem nada a ver com o que aconteceu em Brumadinho sofreu porque é o nome Minas Gerais que nós precisamos resgatar, reposicionar, como destino. E para finalizar, a meta da Secult e dentro do espírito do governador Romeu Zema é criar 100 mil empregos no setor de turismo até o final do ano que vem e colocar Minas Gerais entre os três principais destinos turísticos do Brasil. Estamos a passos largos para conseguir isso, não se preocupe, eu vou vir emprestar conta que nós criamos que nós já temos números sendo monitorados cotidianamente. E a geração de emprego e renda contam as pesquisas e as revistas e os artigos econômicos, todos, mundo afora, é o maior objetivo, deve ser o maior objetivo pós-pandemia porque é o maior problema, porque o mundo mudou. Vivemos sobre outros paradigmas, não sabemos que mundo é, que vem, que nem tecnológico ele é, é um mundo novo, um mundo pós-tecnológico, onde as relações de trabalho, o dinheiro já desapareceu. A pandemia deu o último, colocou a última moeda no caixinha, como diz o teco do santo lá da edição Bento, que coloca a moedinha e ele faz assim, coloca a última moedinha, hoje nós temos as igrejas, vão ter que se reinventar com o cartão de crédito. O dinheiro acabou, a vida mudou, a forma de trabalho mudou e não pensemos que voltará a ser como era. A história da humanidade, já finaliza, viu gente, que já virou palestra aqui, mas a história da humanidade mostra que toda peste tem um novo momento. Eu desejo para nós mineiros que essa peste, que assim como a peste negra trouxe um renascimento, que ela traga um renascimento na cultura, no turismo e sobretudo na nossa alma. Obrigado. Muito bem. Muito bem, agradecemos aí a exposição, é porque não dizer, quase que é uma palestra, ao secretário Leônidas Oliveira. Muito obrigado, secretário. Eu quero aqui, antes de passar a palavra ao nosso presidente da Comissão Extraordinária de Turismo, Mauro Tramonte, quero saudar aqui o prefeito doutor César Caetano, da querida cidade de Carmo, Paraná, que irá receber o secretário Leônidas no próximo dia 6, em Patos de Minas, onde estará sendo lançado lá através da Amapá, o edital requalifica pela Secretaria de Cultura e Turismo. Muito obrigado, prefeito, pela presença. e saudar também aí os deputados, membros efetivos da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o nosso deputado, presidente Mauro Tramonte, Fernando Pacheco, professor Clayton, Gustavo Mitre e também o deputado Arnaldo Silva. e saudar também os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o presidente Tiago Cota, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o deputado professor Ineu, o deputado Fábio Avelar de Oliveira e também o deputado Bernardo Lucida. São estas comissões juntamente com a nossa Comissão de Cultura, participando e realizando este programa tão importante que é o programa Assembleia Fiscaliza. Bom, neste momento a presidência passará a palavra aos deputados e deputadas inscritos que disporão de até três minutos para as suas interpelações. Como o regimento que demos ciência no início desta sessão, primeiramente farão uso da palavra os presidentes das comissões. Então, portanto, passo a palavra ao deputado Mauro Tramonte, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia que está conosco de forma remota. Com a palavra deputado Mauro Tramonte. Bom dia, presidente. O senhor está me ouvindo aí bem, por favor? Tudo bem. Ouvindo e assistindo você aqui muito bem. nobre presidente aí, Bosco, que realmente se dedica e dedica muito a essa comissão de cultura, a que a gente também pertence. Nobres deputadas, nobres deputados, senhoras, senhores. Pois é, quando nós assumimos aí a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, a primeira coisa que nós fizemos foi entrar em contato justamente com o secretário. secretário Leônidas e realmente uma pessoa que está imbuída, está animada. A gente sente o ânimo do cidadão quando ele quer trabalhar, quando ele quer fazer uma coisa boa, quando ele quer ir para frente. E isso, esse ânimo faz com que a gente também, seu presidente, se anime. A gente fica animado também quando a gente encontra alguém tão animado desse jeito para poder fazer então que Minas Gerais possa crescer no sentido de gastronomia, turismo e também aí eventos. Muito bem. E claro, na cultura, senhor presidente, que nós fazemos parte também. Eu gostaria só de fazer uma pergunta ao secretário, bem rápido aqui. Bom, sabe-se que o setor de turismo e da gastronomia foram um dos mais prejudicados durante esta pandemia. Apesar da vigência da lei 23.801 do Recomeça Minas, que estabelece apoio aos setores, precisamos ainda alcançar a sua efetividade e por essa razão nós queremos aqui saber se a secretaria tem realizado interrupção com o BTMG ou outras instituições ou organizações para fim de buscar recursos aí passíveis de amparar esses setores, especialmente para amenizar aí as barreiras burocráticas para aí a obtenção de recursos. É isso que eu gostaria de saber aí do secretário e já parabenizando aí, senhor presidente, os trabalhos dessa Comissão de Cultura e está em parceria com a Comissão de Turismo pelo brilhantismo dessas comissões aqui no Estado de Minas Gerais que crescem cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente, é só isso que eu gostaria de saber. Agradecemos, deputado Mauro Tramonte, presidente da nossa Comissão Astroordinária de Turismo e Gastronomia, muito ativo e atuante aí nesse segmento tão importante. É um prazer contar, deputado, com a sua participação. Nesse momento eu passo a palavra ao secretário Leônidas Oliveira para que ele possa responder a essa interpelação do nosso deputado Mauro Tramonte e lembrando que o secretário desporá de até três minutos. Obrigado, deputado Mauro, pela pergunta e dizer que o meu entusiasmo só não é maior que o seu, que não somente na vida pública, mas também no seu programa passa isso para todos os mineiros. Muito obrigado e muito obrigado pelo carinho de ter procurado a secretaria e se colocado à disposição para as parcerias. Eu acho que é hora disso, viu, deputado? É hora de nos unirmos para a gente buscar soluções juntas e conte conosco. O PERSI, que foi aprovado, nós estamos em articulação com o governo federal ainda não liberado e com quem vai operar vai ser o BDMG, no caso de Minas Gerais, e ele vem simplificado porque aí o setor de eventos finalmente vai ser atendido porque até agora os recursos mesmo do PRONAMP, o PRONAMP atendia bem parte do setor de eventos, mas nem tanto. Agora, e outra interlocução feita com o Ministério do Turismo, nós estamos sempre em contato, ontem mesmo eu conversei com o secretário William, que me posicionou, que é secretário nacional de promoção, e ele me posicionou sobre todas essas questões dos recursos, sobretudo dos recursos federais para o setor. Então, nós temos o PERS sendo construído com o BDMG, que vai lançar essa linha proximamente, então logo sejam disponibilizados os recursos. Nós estamos conversando também, ainda há 50 milhões, 57 milhões do BDMG, nós conseguimos com o governo federal, à época do ministro Marcelo Alvaro Antônio, 300 milhões, 250 milhões estão no mercado e restam então, eu sabia 57, mas dizem que já diminuiu, ainda restam lá no BDMG esses recursos. Então, o diálogo com o governo federal, com o turismo, tem sido constante, ainda temos lá o Mineiro, Daniel Nepomuceno, que sempre nos atende de forma muito clara, sempre que precisamos. e eu espero, hoje temos lá esses 50 milhões, mas não atende, só atende o setor, mas o setor hoteleiro, de infraestrutura, mas o Pérsia que vai resolver. após a resposta do secretário Leônidas, consulto o deputado Mauro Tramonte, se deseja fazer uso da palavra novamente, com a palavra Mauro Tramonte. Sr. Presidente, eu estou satisfeito com a resposta, nós também estamos acompanhando isso tudo, é só dúvidas, mas era só para tirar algumas pequenas dúvidas, Sr. Presidente, mas está tudo certo aqui, nós anotamos tudo e vamos aí acompanhar. Eu quero deixar um grande abraço aí ao Leônidas, à sua equipe, ao presidente Bosco, que brilhantemente sempre leva as nossas reuniões de comissões muito sérias e com bastante profissionalismo e deixar um abraço também aí para todos os telespectadores, Sr. Presidente, e também para todos membros da Comissão de Incluízo da Astronomia. Obrigado, um abraço. Nós que agradecemos, deputado Mauro Tramonte, e neste momento passamos a palavra ao próximo deputado escrito, que pela fineza do vice-presidente dessa comissão, o professor Wendel e Beatriz, cederam aí o espaço para que nós tenhamos a participação do deputado Marquinhos Lemos. Com a palavra, deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, senhor presidente. Parabéns também pela condução dos trabalhos aqui como presidente dessa audiência e presidente da nossa Comissão de Cultura. Agradeço também pelos nossos colegas deputados, professor Wendel, a companheira Beatriz, e cumprimento também os colegas que estão aqui nos acompanhando de forma remota. Eu, senhor secretário, ao cumprimentar o nosso secretário Leônidas, eu quero fazer aqui para você duas perguntas, porque logo no primeiro ano que eu estive aqui na Assembleia, que eu cheguei aqui na Assembleia, nós tivemos uma audiência com o então secretário, na época, o secretário de Cultura, e eu tive a oportunidade de colocar para ele uma proposta que era de fazer com que a Rádio em Confidência pudesse chegar mesmo a todo o interior de Minas. Naquela discussão, a proposta era que a rádio, por que não fazer parcerias com as rádios comunitárias no interior de Minas, para que assim pudesse retransmitir alguns programas que pudessem já ser até direcionados para o interior, já que a Rádio em Confidência tem a sua história e tem muitos programas que com certeza atenderiam muito ao interior e que não chegam por vários motivos. E assim como nós conhecemos que muitas rádios comunitárias já fazem parcerias com algumas rádios comerciais, por que não com a rádio pública, que aí sim reforçaria ainda mais a finalidade da Rádio comunitária. Infelizmente, quero lembrar que isso não foi adiante, pelo menos eu não tive mais notícia nenhuma de nenhum andamento a respeito disso. E outra cobrança que eu recebia muito e continua ainda é por que não foi reativada a Rede Minas na maioria dos municípios. Quando você fala que a Rede Minas, a TV, tem chegado no interior, infelizmente, nós temos ainda muitas cidades que o que nós estamos vendo é o abandono de todos os equipamentos que pertenciam, que pertencem ainda à Rede Minas. então, eu posso listar aqui vários e vários municípios onde não tem mais a transmissão da Rede Minas e, pelo que é pior ainda a situação, porque estão lá abandonados. As suas antenas, talvez também porque já não atende mais à modernidade, então, esses equipamentos já ficaram obsoletos, mas também não foram trocados e o interior continua sem uma TV de Minas, porque nós já temos esse problema em Minas Gerais, no interior. Poucos são as regiões onde, de fato, pegam canais, TVs e com programas de Minas Gerais. O interior o que mais se vê são antenas parabólicas que transmitem muito programas mais de São Paulo, Rio, temos TVs do Paraná, do Amazonas e não temos de Minas, principalmente na minha região, no Jequitonha, Mocuri, a gente não vê, por isso que talvez a gente tem mais torcedor dos times de São Paulo e do Rio do que dos de Minas. porque assiste mais, até a questão de esporte, assiste mais de outros estados. E a TV Minas tinha um papel muito importante. Quando eu fui prefeito na minha cidade, nós investimos muito para que estivesse lá a TV Minas, porque era um canal que era possível você ainda ter algum contato com Minas Gerais. Então, hoje, nem esse canal tem mais. hoje as pessoas quem não tem uma antena parabólica ou tem canais pagos das TVs, das Sky, Vivo, Oi. Então, é isso que eu queria ver com você. E, por fim, é sobre a questão das emendas. Como você falou da burocracia, da dificuldade e tal. E eu sou testemunha disso porque, infelizmente, até agora, não tive ainda o prazer de ver minhas emendas serem finalizadas e, de fato, chegar àquelas pessoas que nós direcionamos. É uma burocracia infernal. Ninguém dá conta. E posso te falar aqui porque, de todas as secretarias, o melhor atendimento que a gente recebe lá da cultura, pelos funcionários, pelas pessoas que a gente tem o contato, pela disposição deles, a demonstração de interesse em querer resolver. Mas, olha, nunca vi. Isso eu já sabia quando eu era prefeito. Quando falava, deputado me ligava, falava, olha, vou pôr uma emenda na cultura. Eu era prefeito, e eu já falava com ele. Então, não vai sair. Porque é difícil. Você não vence a burocracia. Isso eu, como prefeito, a gente tinha umas duas festas tradicionais na cidade e posso falar que dos meus mandatos, foram três mandatos de prefeito, eu nunca consegui fazer um convênio com a cultura. Então, como agora nós estamos falando do presente, eu espero que essa burocracia, vocês acham um jeito de vencer. Porque eu estou agora com minhas emendas lá, que eu direcionei para a cultura, e, infelizmente, ontem eu tive a notícia que uma entidade que estava lá lutando para conseguir a liberação, não conseguiu. Não conseguiu e já estão desanimando de correr atrás desse recurso. Então, é isso. O senhor me desculpa ter que sair, porque eu tenho um compromisso lá na cidade administrativa também, na CEDES, mas vou ouvir. O deputado, mas eu convido o senhor para uma reunião, antes do senhor sair, eu vou explicar aqui para quem está ouvindo também, mas eu convido o senhor para uma reunião, vamos juntar a Rede Minas e o subsecretário de turismo e de cultura que está aqui e vamos buscar meios, porque essa burocracia me preocupa muito, muito, muito. O senhor tem toda razão em todos os assuntos levantados. Então, eu aguardo o contato. O senhor me desculpe, não são só minhas emendas individuais, mas também a da comissão que eu presido, que é a comissão de participação popular que colocamos recursos, foi colocado e, infelizmente, soma-se a isso que nós temos duas vezes. Qual a palavra, então, ao secretário para responder o deputado Marquinhos Lemos? Obrigado. Bom, com relação à Rede Minas, a Rede Minas, nós encontramos ela, ao longo da história, ela foi muito esfacelada, ela virou OS, depois ela foi Rede Minas separado da Rádio Confidência, depois juntaram em 2017 e, quando eu cheguei no ano passado, o decreto de junção nem estava feito ainda. Então, a primeira coisa foi criar, de fato, o decreto, estruturando ela como uma empresa mineira de comunicação para fortalecê-la, passamos o audiovisual para lá. Obviamente que ela é audiovisual, então, as políticas do audiovisual que tem dinheiros na Ancine, que tem possibilidade de captação muito mais fácil, está lá. Aprovamos uma questão, fizemos um PDV, primeiro passo que o governo estabeleceu para a organização da casa, depois aprovamos há 15 dias o plano de cargos e salário que estava há mais de 15 anos sem, aí, nessa, nessa, nessa confusão. Então, a dor dos funcionários da Rede Minas é muito grande, sabe? Tem uns que ainda, depois que uniu, mas não uniu, uns que são da OS, depois junta para cá, que tem um plano que não pode trabalhar em outras áreas, tem gente, mas eles não podem trabalhar por força legal, então agora se unifica com o plano de cargos e salários. E tem uma notícia boa, com relação à Rádio em Confidência e à TV, fizemos uma reunião com o secretário Matheus Simões, a Mirte estava presente, o Luciano, o Mairinque, e nós reestabelecemos a parceria com as associações das TVs e das rádios comunitárias. Isso é importantíssimo, porque no ano passado a TV Cultura estava no interior andando por TV, por TV, por TV das nossas afiliadas e pegando, foram 25 que foram, já recuperamos todas. A última a ser recuperada foi Poços de Caldas, que também estava nessa lista. A TV Cultura foi por um projeto até político, obviamente, estratégico, foi e assinando acordos de cooperação, mas conseguimos reverter. Mas o grande solução está sendo com a educação. Se tudo der certo, deputado, a Rede Minas vai ser uma das maiores do país, porque o Se Liga na Educação mostrou a importância dela, ou seja, seja transmitindo pela internet, nos canais, nas plataformas, plataformas, é preciso pensar que a Rede Minas não é só TV, são multi-plataformas hoje, e o YouTube, nós estamos criando três plataformas de streaming para filmes, ela tem 40 mil filmes mineiros e coisas nos seus arquivos que não temos colocado. Então, nós vamos criar uma pequena Netflix mineira. Então, plataformas também são muito importantes, o Silvio Humberto que o Mauro já criou, mas estamos negociando com o secretário Matheus Simões, que está muito sensível, e com a secretária Júlia, da Educação, 80 milhões de investimentos, que é exatamente o que a gente precisa para renovar todo, todos os equipamentos, sobretudo, para que o sinal chegue ao interior. porque isso é verdade, 90% dela está concentrada em Belo Horizonte, na região metropolitana, da audiência, ela não chega aos municípios na totalidade, de forma alguma, chega pelas afiliadas, e nem isso estava chegando, então isso foi recuperado, e o investimento do sinal, que é outro passo fundamental, tomara que dê certo. Consulto, deputado Marquinhos, deseja... Está ok? Encerro e agradeço. Ok, nós que agradecemos ao deputado Marquinhos Lemos, que vai se ausentar agora dessa reunião em vista de outro compromisso, e nesse momento, passo a palavra ao nosso vice-presidente da Comissão de Cultura, professor Wendel Mesquita. Muito bem, bom dia a todos, quero cumprimentar o nosso presidente, deputado Bosco, um grande amigo, que antes aqui de chegar na casa, já admirava o trabalho dele como deputado, não é, Bosco? E agora aqui, como vice-presidente ao seu lado, a gente fica ainda mais encantado, encantado com toda a sua galhardia, com toda a sua força de trabalho que você tem feito aí à frente da presidência da Comissão de Cultura e pelo Estado de Minas Gerais. Então, é uma alegria poder estar aqui ao seu lado, viu, amigo? Um orgulho poder construir de maneira sempre proativa do lado de pessoas como você, que realmente tem na política essa virtude de poder ajudar, de construir, de somar. Então, isso é muito bom. Aqui, estar nessa comissão ao seu lado me alegra muito e realmente me coloca nessa mesma rota de construção contigo. Cumprimentar aqui todos os deputados, em especial aqueles que estão presentes, a nossa deputada Beatriz, professora, também uma outra grande guerreira, não só na educação mineira, mas também na cultura de Minas Gerais. A gente já acompanha o trabalho da Beatriz também antes dela estar nessa casa e sabemos da importância que ela tem para o Estado de Minas Gerais, para a educação e o tanto que ela vem construindo e somando força também com a cultura que está diretamente ligada à educação. Educação sem cultura, não é Beatriz? Não chega ao lugar correto. E na figura dela cumprimento todas as deputadas e na figura do nosso deputado cumprimento todos os outros, em especial o Mauro Tramonte também, que preside a Comissão Extraordinária de Turismo e de Gastronomia. Quero cumprimentar também de maneira especial um grande amigo que a gente construiu essa amizade quando fui vereador aqui na capital, em Belo Horizonte, que presidi lá a Comissão de Cultura e ele estava como secretário de Cultura de Belo Horizonte. E ali, Leônidas, a gente já sabia a sua força, seu entusiasmo e toda a sua competência, porque Belo Horizonte foi uma antes de você e outra depois que você passou pela Secretaria de Cultura. Realmente, depois da sua saída, ainda não chegou nenhum secretário, mesmo após a sua saída tendo chegado lá um ex-ministro, mesmo assim, ninguém foi capaz de superar a sua marca, toda a história que você deixou na cultura de Belo Horizonte. Vou citar um das centenas de construções que você fez, vou citar duas. Primeiro, transformar a nossa pampulha em patrimônio da humanidade. Era um título que todos os mineiros sonhavam, não só nós, belo-horizontinos, mas todos os mineiros. E você, com toda a sua força, competência, deixou esse legado para a cidade de Belo Horizonte, para Minas Gerais, transformando a pampulha em patrimônio da humanidade. E segundo, que você falou aqui do Decentra, Decentra Minas, você também foi o primeiro secretário na história de Belo Horizonte que conseguiu descentralizar o recurso da cultura que ficava só na região Centro-Sul. Isso aconteceu onde a gente anda. Esse dia eu estive lá com o DJ Coisa, esses dias eu estive lá com o Grupo Cultural na periferia de Belo Horizonte e todos fazem menção e manifestam a saudade que tem da sua gestão enquanto secretário. E agora é uma alegria para nós, eu como vice-presidente aqui ao lado do nosso presidente Bosco, dessa comissão tão importante que vem construindo uma história belíssima aqui na Assembleia, sempre aí desde o mandato passado na gestão do Bosco, que deixou aí um legado muito importante para a cultura de Minas Gerais. Então, verra aqui hoje a sua apresentação ao lado do nosso secretário de Junto, Maurício Canguçu, esse grande nome da cultura mineira que saiu lá do Vale do Jequitinhon e da cidade de Felisburgo e hoje nos honra muito estando na subsecretaria, uma pessoa muito competente que mostrou que é importante e já demonstra também a sua sensibilidade no sentido de descentralizar até trazendo o nosso grande artista que é oriundo lá do Vale do Jequitinhonha. E também cumprimentar o Gustavo, este outro grande profissional e na figura dos dois, Gustavo, cumprimento todos os subsecretários, subsecretário e todos aqueles que compõem o quadro técnico. Bosco, serei breve aqui, eu quero aqui destacar esse mandato do Leônidas quando ele assumiu não é presidente? Nós falávamos da importância que seria essa construção do secretário que estava lá em Brasília e de repente veio para Minas Gerais, foi uma alegria para todos nós aqui da comissão, para o presidente, para mim, para todos os membros e a gente sabia, Leônidas, que em pouco tempo você seria o nosso Juscelino Kubitschek da cultura e é isso que tem acontecido, você está fazendo um trabalho que realmente demandaria anos e anos de esforço e você está conseguindo fazer em um tempo recorde, isso demonstra não só no seu belíssimo discurso, sabemos da sua capacidade na oratória, o tanto que você tem essa força no discurso, mas mais do que isso, apesar de você ter um excelente discurso, a sua prática consegue ser maior do que o seu discurso e o legado que você está deixando e ainda vai deixar para o povo de Minas Gerais é um legado que assim como aconteceu em Belo Horizonte vai ficar marcado para sempre e tudo que você tem construído, eu falei ontem aqui com a secretária Elisabeth Jucá, ela esteve aqui, eu presidi a vinda dela e disse, olha, para ser secretário hoje é realmente uma vocação, porque se for para o salário ninguém entra, porque o salário é metade do salário que você tinha como secretário em Belo Horizonte, então eu sei que você está aqui pela paixão que você tem pela nossa cultura e pelo nosso turismo e aqui está muito claro os números e eu quero te parabenizar por um outro detalhe, você tem andado o estado de Minas Gerais, onde eu tenho passado você já passou, esses dias eu estive lá em Codesburgo com o nosso prefeito Maurício, você já esteve por lá, já visitou, esses dias eu estive lá em Itapcirica, você também já tinha passado por lá, então assim, isso é fantástico, porque se a gente não tiver presente lá no município, visitar, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito e você tem toda essa competência exatamente por isso, que você vai, não tem tempo, não tem dia, não tem hora e você visita e constrói observando cada detalhe dos municípios, então outra questão que eu quero destacar, parabéns Leônidas e toda a sua equipe, essa formação, essa contratação desses 100 profissionais foi algo assim, não é presidente, fantástico, porque a gente precisa, aonde a gente tem ido, várias vezes nosso presidente e eu solicitamos na Secretaria de Cultura um profissional para ir lá no interior formar os nossos técnicos, nossos produtores de cultura local, porque realmente o que o Marquinhos disse é a burocracia muito grande, isso já vem de vários anos, eu mesmo estive no Tribunal de Contas do Estado, sensibilizando com relação àquela prestação de contas, que às vezes tinha uma prestação antiga, a pessoa, eu lembro do Cássio Pinheiro, ele estava vindo, continuando o trabalho e cobraram dele uma prestação de 20 anos atrás de uma nota de um hotel que era um recibo e o hotel já tinha fechado e a Secretaria queria uma nota fiscal de um hotel que já tinha fechado, para que tanta burocracia? me lembro da sua gestão, nós reestruturamos a Lei Municipal de Incentivo, tirando um pouco essa limitação burocrática que a Lei Municipal tinha e eu tenho certeza que esse projeto que você está enviando para casa, com essa reestruturação, mudando os 35%, que é um desejo, não é, Bosco? do cenário da cultura, de todos os sindicatos aí, Satédia, Simpar, que por aí vai, então, nós vamos aqui, eu tenho certeza que o nosso presidente vai abraçar isso com muita força e nós vamos, né, fazer uma discussão para ajudar aqui o povo mineiro e os artistas de Minas Gerais. E uma última adendo, né, parabéns pelos vídeos, o turismo de Minas Gerais tem um potencial gigante e não que ele estava paralisado, mas ele estava adormecido e a sua vinda com essa sensibilidade, com esse seu olhar para o turismo, está fazendo esse gigante, essa montanha que está ali, estava ali pronta, né, para se tornar um dos maiores polos de turismo do Brasil, estava adormecida e você está reconstruindo isso. Parabéns por esses vídeos, não se entristeça, não tem essa tristeza no seu coração no sentido de algumas críticas, porque essas críticas quem faz, é porque está perdendo as maminhas da vaca boa de leite, é porque está perdendo aquilo que tinha muitos anos e que tinha que perder mesmo, porque esse recurso tem que chegar principalmente nos artistas que precisa, é aquele artista do circo, é aquele artista da cultura popular, do Congado, que pela primeira vez também na história de Minas Gerais, um edital foi aberto para a cultura popular e aqui nosso presidente já está aguardando o fim da pandemia para a gente fazer aquele evento do Congado aqui na Praça da Assembleia, nosso presidente já sensibilizou o nosso presidente da casa, Agostinho, e já estava tudo preparado, veio a pandemia, né, Bosco? E é isso que nos deixa felizes, essa descentralização. E hoje, Leônidas, com você à frente da nossa Secretaria Secult, o recurso está chegando no interior, recurso recorde, descentralizando mesmo, continue, não se intimide diante dos grupos que recebiam esse recurso por anos e anos e continue esse trabalho que você tem o nosso apoio, que você tem o apoio dessa comissão. E para terminar mesmo, eu quero aqui te fazer um pedido lá em Santo Antônio do Monte, você vai agora lá no dia 8, eu mandei um recurso lá para a banda, Monsenhor Alira, Monsenhor Otaviano, e eu tenho feito isso, o deputado Bosco tem feito isso, os deputados aqui sensíveis à cultura têm feito isso, mandado recursos para as nossas bandas musicais tradicionais, toda a cidade, São Gotardo, Martinho Campos, seja qual for a cidade de Minas, tem uma banda, tem uma história, é o que você disse, então, fortaleça por gentileza um edital específico para essas bandas. Eu mandei lá para essa banda, de quase um milhão que eu mandei para Santo Antônio do Monte, essa banda recebeu um valor irrisório, 20 mil reais, mas você tem que ver a alegria deles, ao assinar, assinamos lá com o prefeito na semana passada, o convênio, eu mandei vir à prefeitura, eles vão comprar o uniforme e vão comprar os instrumentos, como 20 mil reais, é pouco, fez diferença para eles e trouxe uma alegria, inclusive, eles vão te receber na visita lá no dia 8. E, por fim, Leandras, eu quero te dizer que nós estamos de portas abertas para caminhar com você, tenho certeza, como o Bosco já tem feito como presidente, essa comissão tem uma sintonia fina com a secretaria, então, você pode contar conosco, pode ter certeza que a gente estará ao seu lado para o que deve é, porque a gente sabe que tudo que você tem e vem construindo é para o bem de Minas Gerais e para melhorar a cultura. E, por último, só um pedido, eu tive recentemente em Capitólio, tenho lá uma grande parceria, não só com nossos vereadores, com a nossa presidenta da Câmara lá, a professora Miriam, a mãe dela foi presidenta da Câmara há 40 anos atrás, foi a primeira mulher a presidir a Câmara em Minas Gerais e ela hoje é a presidenta da Câmara, o prefeito lá também é um grande amigo, o Cristiano, então, eu vou estar lá agora também no dia 7 e lá tem uma rota do turismo rural, uma rota maravilhosa com a Tulia de Minas, com várias fazendas que estão lá construindo museus do café, então, eu queria te fazer esse convite para a gente marcar uma agenda, não só remarcar aquela agenda de Tiradentes, que é muito importante, mas também a gente marcar uma agenda de irmos a Capitólio para que você conheça essa rota. Lá as pessoas já estão te aguardando, eu falei tão bem de você que está todo mundo lá ansioso para que o nosso secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais chegue a Capitólio e lá iremos convidar os prefeitos do entorno, da cidade de Pimenta, de Piuí, que vão te receber pessoalmente para que a gente possa construir, a gente sabe que lá hoje o foco maior é o Lago de Furnas, mas eles estão preparados, assim como as montanhas de Minas, como eu disse, estão aí, pulsando, vulcanizando esse florescimento da cultura, lá também eles estão no aguardo, ansiosos para arrebentarem essa rota do café, que é o turismo rural, que eu sei que você tem um carinho muito grande e está trabalhando em prol disso. E uma última pergunta, eu queria saber como é que está a perspectiva da secretaria para esse segundo semestre. O que que, além dos lançamentos dos próximos editais, o que que seria a marca mais forte que você está pensando para esse segundo semestre e o que a comissão pode somar força aí com a secretaria também nesse segundo semestre a partir de agosto. Agradeço ao deputado professor Wendel Mesquita, vice-presidente dessa nossa comissão, pela sua participação e contribuição e passo a palavra ao secretário Leônidas para as suas considerações. Obrigado, deputado Wendel, muito obrigado pelo apoio de sempre, mas isso a gente consegue trabalhar é juntos, é porque eu tenho, quando eu ligo para você, quando eu ligo para o galardia, essa palavra é bonita e ele é mesmo, ele é galardão, se acertou e cheio, essa galardia e a gente está junto. Então, assim, realmente, agora eu acho que chegou a hora de fazer os marcos legais e mudar para a gente poder avançar e liberar, deixar o mercado mais livre para desenvolver o mercado do turismo e também a cultura para ter mais acesso. Bom, eu queria fazer uma observação sobre o Congado. Poderíamos, deputado Bosco, a Comissão de Cultura, e eu vou pedir ao Maurício para cuidar disso, nós estamos fazendo o dossiê de proteção como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, o Congado. Poderíamos fazer a reunião do CONEP presencial aqui na Assembleia e trazer o Congado e fazer um evento, porque aí a gente tem uma entrega efetiva. Isso, ao se tornar patrimônio histórico do Estado, ele vai ter acesso a financiamentos com muito mais facilidade, a lei de incentivo. E o dossiê foi a primeira coisa que eu pedi, porque eu sou rei do Congado e eu tenho um carinho muito grande, minha mãe fazia roupa do Congado a vida inteira, fez 35 anos roupa para o Congado, deputado Bosco. Então, o que você acha? Eu chamo o CONEP, a gente faz esse evento aí na praça, podemos fazer a reunião aqui no, podemos fazer a reunião aqui e depois vamos celebrar com o Congado, ele como patrimônio de Minas Gerais. Pode ser? A intenção é essa mesmo, secretário, nós já havíamos alinhado juntamente com o professor Wendel, e com a quiescência do nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que tem sido muito solícito às demandas inerentes à Comissão de Cultura, enfim, a todas as comissões, mas em especial aqui a questão de cultura, nós já temos aí essa sinalização positiva do nosso presidente Agostinho para que nós possamos realizar um evento que se torne um marco da cultura, em especial ao Congado, aqui na Praça das Bandeiras. Então, eu me comprometo enquanto Secult, a avançar com o dossiê e a gente declará-lo como patrimônio cultural de Minas Gerais nesse dia. Vai ser lindo. E aí, a agenda, é importante, eu vou pedir ao Gustavo que sempre mande a agenda para as comissões, para dessas viagens, que eu realmente tenho andado muito, mas é porque se a gente não for lá e não conversar com o povo, a gente não sabe o que está acontecendo. E os prefeitos têm que ouvir, não só os prefeitos. Então, eu realmente gosto muito e cada coisa que a gente descobre. Gente, Minas Gerais realmente é um mundo, nossa, é impressionante a beleza desse lugar. E o Maurício é do Jequitinhon e eu sou do Triângulo. Você sabe que eu sou o primeiro secretário de cultura que não é das Minas. Eu erudito com o popular. popular, mas não que o erudito não tenha lugar, claro que tem. E Capitólio vamos marcar. E aí, Wendel, qual é o grande projeto que eu estou pensando e eu gostaria de convidar também a Comissão de Cultura e Turismo para estar com a gente no dia 14? Virá o secretário de Cultura do Rio, secretário de Turismo do Rio, secretário de Cultura de Brasília, de Turismo de Brasília. é, e aí eu acho que a Assembleia tem um papel fundamental, deputados, e o Maltramonte, deputado Maltramonte, eu já falei isso com ele, ele tem, não é, Léo? Nós já falamos isso com ele para vocês se unirem e ver como é que a gente vai viabilizar isso. Bom, o projeto, o Reviva Turismo, tem vários projetos. Dentro dele, tem um projeto que ele é estratégico para o desenvolvimento do turismo e do turismo cultural e da cultura na linha da 040. Eu dizia aquilo, tem todo o patrimônio histórico, já contei isso tudo que tem, e tem muito turismo de aventura, muito turismo de paisagem, muito turismo de cozinha mineira, e assim como nós não chamamos a... e tem uma coisa principal nisso daí, no meio, e é Minas Gerais e está na nossa bandeira, nós temos a Liberdade, que é Ouro Preto, que é daqui que nasce a independência do Brasil, é daqui que fermenta depois a República junto com o Rio de Janeiro, e é Juscelino que constrói a Via 040 e faz o apogeu de Brasília Patrimônio da Humanidade. É a maior linha de uma rodovia que tem... o Brasil tem 13 Patrimônio da Humanidade, nessa linha tem 9. Ou seja, é um produto turístico da maior categoria. A Itapemirim vai colocar voo São João aqui, Brasília e ônibus. E a tendência para os próximos 10 anos é turismo de proximidade, carro, as pessoas. E você imagina, você tem o Planalto Central, você tem arte, você tem design, você tem o mar, você tem a Serra do Mar, você tem as montanhas de Minas, você tem Bitpocca, você tem o Parque do Rolamoço, você tem Belo Horizonte, que nós precisamos pensar muito seriamente sobre o Belo Horizonte, que tinha uma vocação de serviços, de congressos e eventos. E isso se desfaz nesse mundo online. É preciso repensar essa questão. E a liberdade, e são 200 anos da República. Então, o projeto para o segundo semestre e para o ano que vem é comemorar com a Rota da Liberdade, que ela vai chamar. E aí, salvo qual a provocação que eu fiz para o deputado Mauro Tramonte, e aí podia juntar todo mundo para buscar qual que é essa saída, Léo, não sei se você já sabe como é que é legalmente. Assim, como é que chama Rodovia dos Imigrantes? Essa rodovia que liga São Paulo a Minas é aquele imigrante, como é que chama? Fernão Dias. Fernão Dias. E por que a A040 do Juscelino Kubitschek com a Liberdade não pode ser uma Rodovia da Liberdade? Você imagina, gente? Porque aí você tem o nome Rodovia da Liberdade fortalecendo a Rota Turística da Liberdade. Então, assim, me ajudem com isso, porque isso é objeto de legislação legal. Não é projeto de... Eu vou criar a rota, mas é claro que se deu o nome na Rodovia da Liberdade e nós vamos estar o Rio de Janeiro aqui dia 14, nós vamos estar a Brasília e eu tenho certeza que, eu já falei com eles, eles topam. Rio de Janeiro e São Paulo topam. Se não topar, a gente faz o nosso e o Liberdade é nosso. Não está tendo nenhuma briga entre o governo do Distrito Federal e o Rio de Janeiro para lançar o projeto lá. Eu falei assim, gente, Minas Gerais é o centro, não tem jeito. Por isso que eu estou contando esse projeto sem problema, porque Minas Gerais está no meio, ela aqui é o centro, mas eu falei assim, então vou lançar no Rio de Janeiro, depois a gente lança em Minas Gerais e depois a gente lança em Brasília. E da Bossa Nova, passando pelo nosso Chiquinha Gonzaga, o Clube da Esquina, Nia Maia, Guignard, tudo isso que a gente tem em Brasília, todos os modernistas, 100 anos da Semana de Arte Moderna, São Paulo pensou, a 040 executou, tudo está na 040, cinema novo de Cataguases. Então, assim, é realmente um projeto que está pronto, nós vamos gastar, nós já começamos com o Google, o Google vai sinalizar, e o povo vai poder caminhar e conhecer a história do Brasil, e mais do que isso, Minas, com a liberdade, num momento importante, vira central. A gente vai consolidando um eixo e tirando o protagonismo de outros, e colocando Minas no cenário nacional e internacional. Esse é o projeto que leva, esse é o principal projeto do Minas para o mundo, porque não é, na América Latina, é o único lugar que tem uma avenida, uma rua, que tem o novo patrimônio cultural da humanidade. Sinto muito. Mas é nosso. Em primeira mão para a TV Assembleia, tá, deputado Bosco? Ótimo. Excelente notícia, secretário. Consulto, deputado professor Wendel, se deseja fazer as considerações. Não, já estou contemplado aqui e já fiz todas as considerações. Obrigado, presidente. Agradeço ao deputado professor Wendel, e nesse momento, eu passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Cumprimentá-lo, parabenizar pelos trabalhos aqui da comissão. Deputado Wendel, também bom dia. Estivemos juntos ontem, né, no debate da educação. Secretário, um bom dia. Parabenizá-lo pelo trabalho. Secretário, eu trouxe um único assunto que já foi pautado. Na verdade, eu sou membro da Comissão de Administração Pública aqui da casa, além da presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas faço algumas pautas relacionadas à questão das nossas serras. Eu tenho em mãos uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, datada do dia 3 de maio de 2021, assinado por seis promotores de justiça, desde a área do meio ambiente, patrimônio cultural, coordenador do CAOMA e coordenador de mineração. essa nota, essa recomendação, ela trata, é uma recomendação ao secretário estadual de cultura para que submeta ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural o processo de tombamento estadual da Serra do Curral na próxima sessão ordinária do órgão colegiado. Nós acolhemos aqui, em parceria com a vereadora Duda e com vários outros movimentos, esse debate aqui na Assembleia Legislativa. Nós sabemos que a serra já é tombada pela União, mas esse tombamento federal, ele é insuficiente. Tombada em Belo Horizonte, mas esse tombamento municipal é insuficiente. 2017, foi celebrado um termo de compromisso com o Ministério Público por meio do qual o IEFA assumiu a obrigação de contratar os estudos necessários para a elaboração do dossiê de tombamento da Serra do Curral. O dossiê de tombamento foi concluído e aprovado pelo IEFA no segundo semestre de 2020. E considerando tudo o que representa, não é? a nossa Serra do Curral. Sua relevância histórica, arqueológica, o símbolo da nossa capital, considerando a atuação predatória das mineradoras do nosso Estado, que não respeitam o nosso patrimônio, que não respeitam o nosso modo de vida e que avançam porque também não respeitam as nossas serras. Considerando também que a proteção à Serra do Curral envolve a preservação de mananciais de abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós estamos falando da segurança hídrica, o direito de termos água aqui na região metropolitana e é incumbência da secretaria que o senhor lidera valorizar, preservar e promover como destinos turísticos as nossas riquezas culturais, históricas e naturais. Então, eu venho aqui porque me somei a essa luta, tombe a Serra do Curral, vários movimentos, muita gente fazendo essa luta. então, eu venho aqui fazer essa solicitação ao senhor, a solicitação de que a reunião seja convocada, essa é a primeira questão, que aconteça a reunião, que nesta reunião seja pautado o tombamento conforme o dossiê do IEFA, a recomendação do Ministério Público Estadual e também a solicitação para que seja aprovado conforme ou que a secretaria batalhe pela sua aprovação conforme o dossiê já apresentado pelo IEFA que ele contempla todos os movimentos que estão nessa luta pelo tombamento da Serra do Curral. É um assunto que já vem de anos, eu citei aqui um termo de compromisso datado de 2017, já tem um tempo a luta, o tombamento em Belo Horizonte foi em 2004, o tombamento, enfim, é uma luta de muito tempo e os crimes que acontecem praticados pelas mineradoras do nosso Estado, eles servem de alerta para que nós possamos nos antecipar na preservação da vida, do modo de viver das pessoas, da preservação da nossa segurança hídrica, do nosso patrimônio e, portanto, essa solicitação que eu trago nesse Assembleia Fiscaliza, gostaria que o senhor se posicionasse. É muito importante para a gente, nesse processo de fiscalização do Poder Legislativo, quando, datas, até qual período, inclusive, presidente, eu já estou apresentando um requerimento exatamente com esse mesmo conteúdo, como parte aqui da minha participação na Assembleia Fiscaliza na manhã desta quinta-feira. Mas são essas as considerações iniciais, secretário, para que nós possamos ter o retorno dessa grande movimentação social que nós temos no nosso Estado. Muitos movimentos, muita gente fazendo essa luta e, quando a sociedade se organiza, todos nós que estamos nesse espaço de representação, nesse espaço público, nós temos por dever e por tarefa responder a essas mobilizações e é uma grande mobilização hoje, não só em Belo Horizonte, mas é uma mobilização estadual, no sentido da preservação da nossa Serra do Curral e a etapa que nos falta agora é o tombamento estadual. Então, são essas as considerações, presidente. Agradeço a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que nos brinda aqui com a sua presença e participação. Quer dizer à Vossa Excelência que o requerimento ora proposto será apreciado ainda nessa sessão. Passo a palavra ao secretário Leones para as suas considerações. Obrigado, Bosco, Beatriz, esse assunto, esse ofício que foi enviado pelo Ministério Público, ele foi respondido em três dias, onde nós respondemos que sim, pautaríamos e acataríamos a recomendação do Ministério Público. Então, assim, nós já nos posicionamos. Eu quero lembrar que quando eu estava na presidência do Conselho de Patrimônio e História de Minas Gerais foi no nosso mandato em que os edifícios que estavam saindo do lado de Nova Lima e apontando na Serra do Curral e criando uma a visibilidade, comprometendo a visibilidade da serra que nós tomamos as providências também. Então, quanto ao ofício, ele já foi respondido, eu não sei se a senhora já tem a cópia, mas eu posso mandar também. Nesse período de história dessa luta pela serra, em 2017, o IEFA autorizou a mineração na Serra do Curral. Tem uma autorização de 2017, ou seja, direito garantido, onde o IEFA autoriza uma nova mineração próxima ao Pico Belo Horizonte. Então, os problemas realmente são complexos. No entanto, em uma reunião com oito promotores e com o doutor Jarbas, o governo de Minas, nós discutimos a questão do tombamento, só que apareceram aí, deputada, uma denúncia que já foi analisada pelo Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IEFA, de que há irregularidades no contrato. Há subcontratações. A controladoria do Instituto mandou, enviou isso para a controladoria do Estado, deputado, e, nesse período, houve, então, um certo estremecimento do que eu já havia me comprometido com em levar, em convocar a reunião na próxima coisa. Eu respondi prontamente. Conversei com o deputado, com o deputado, com o promotor, doutor Marcelo, nós estivemos em reunião, conversamos com ele, e estamos vendo a melhor forma de levar. Visto que, tendo o IEFA, no ano de 2017, no governo Pimentel, autorizado a mineração próxima ao Pico Belo Horizonte, nós, e em nenhum momento, o estudo feito para o dossiê menciona essa autorização ou menciona sequer os impactos econômicos, que é um dado importante para uma preservação cultural de patrimônio histórico integrada, seja ela para um edifício, seja ela para a paisagem cultural, que é o caso, seja ela para qualquer elemento. É preciso analisar também os aspectos econômicos e não cita isso. Então, isso foi apontado também no estudo. E a denúncia. Então, nós enviamos para a PGE, estamos analisando dentro do governo, o Ministério Público já foi comunicado e estamos aguardando o desfecho e de forma que a Seculte está pronta para pautar a qualquer momento. Obrigado, secretário. Consulta a deputada Beatriz Seguira. Eu só quero entender, secretário, quais são concretamente os próximos passos. Porque eu estou, enquanto o senhor falava, eu fui resgatando a memória, porque nós realizamos um debate desse na Comissão de Administração Pública. Estou verificando aqui quem o representou, porque o senhor foi convidado para participar. E eu estou resgatando aqui, se a pessoa que o representou trouxe essas informações, porque essas informações não foram trazidas na audiência que debateu o assunto. Por isso que todo o nosso debate é no sentido para que seja pautado e, claro, nós defendemos que seja aprovado conforme o dossiê já do IEFA. Agora, irregularidades em contratação, essas questões foram apontadas como um problema para que isso pudesse ser pautado. Eu estou, inclusive, pegando a memória da audiência, porque, então, eu queria isso, primeiro, é que nós soubéssemos quais são os próximos passos. Será no mês de agosto, setembro, outubro, julho, que será a próxima reunião. E, se não, se nós não conseguirmos ter essa resposta, uma nova audiência pública numa agenda combinada com a SUPRA que o senhor venha, então, porque o representante, quem te representou, quem te representou não trouxe esse histórico da forma como o senhor está apresentando. A Assembleia está se somando a essa luta pelo tomamento da Serra do Curral. Na Comissão de Administração Pública, nós aprovamos requerimentos com o conteúdo que eu estou trazendo para essa audiência e estou apresentando novamente para que seja o resultado do Assembleia Fiscaliza. Então, acho que são dois, presidente, encaminhamentos. um no sentido de que qual é a previsão, porque o resultado da audiência, inclusive, que foi noticiado pela Assembleia é que sem previsão. Então, eu vou ter de novo essa resposta sem previsão. Então, quando? Qual é o plano para que a sociedade possa acompanhar a perspectiva do agendamento da reunião e que será pautado para que nós possamos acompanhar? Porque essas informações eu estou pegando a memória aqui. Não nos foram trazidas da forma como o senhor agora está trazendo. E segundo, é isso, então. Se a gente não conseguir ter um plano objetivo aqui, já solicitar ao senhor que eu vou apresentar novo requerimento para que nós façamos uma nova audiência e que aí nessa nova audiência seja paquetuado e combinado com a sua agenda para que o senhor esteja presente nessa audiência. então, porque eu acho que a gente deve essa resposta à população belo-horizontina, à população mineira de um grande patrimônio e que a gente conversa, discute e sai sem respostas de quando vai acontecer. Porque na reunião da administração pública foi isso que aconteceu. A gente ouviu vários estudos, vários movimentos, a Câmara Municipal é empenhada através da vereadora Duda, a gente se somando aqui pela Assembleia e nós saímos sem respostas concretas e objetivas. A minha expectativa é que nós pudéssemos sair desse Assembleia Fiscaliza com esse retorno concreto. Então, são essas duas questões. Se o presidente te autorizar que o senhor possa responder, eu acho que era importante a gente ter esse encaminhamento. Bom, agradeço a deputada Beatriz Sequeira. Primeira questão, nós vamos aprovar o requerimento, até eu quero solicitar a todos os participantes, todos os deputados e deputadas que permaneçam conosco até o final dessa sessão, porque nós temos apenas mais três inscritos, então, acredito que rapidinho nós vamos já estar chegando no momento para apreciação dos requerimentos. e como se trata de uma reunião conjunta com três comissões, todos os requerimentos deverão serem submetidos aos membros das três comissões. E nós temos quórum nas três comissões. Então, peço aí a compreensão e a gentileza dos nossos deputados e deputadas permanecerem conosco para que nós tenhamos o quórum suficiente para votarmos os requerimentos que já se encontram aqui na mesa para serem apreciados e aqueles que porventura sejam propostos pelos deputados que farão uso da palavra logo após aqui as considerações do secretário com relação à deputada Beatriz Serqueira. Deputada, a pessoa que veio, ela tem nome, é o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, o IEFA, que a senhora citou, que é o órgão, a autarquia, que faz 50 anos, inclusive, no mês de agosto, responsável pelo patrimônio histórico, doutor na área. Então, ele não trouxe a informação por uma questão temporal, porque quando ele veio, essas informações não haviam, essas informações surgiram na semana passada. Então, os próximos passos são os seguintes, na administração pública, quando nós recebemos uma denúncia de irregularidades em um contrato, nós temos, primeira coisa, que é colocar a controladoria do IEFA, que está lá há muito tempo, não foi nomeação minha, está, inclusive, da época do governo Pimentel. E, essa controladoria avaliou que há, sim, irregularidades, se há irregularidades num contrato, eu tenho que apurar, é responsabilidade do presidente do IEFA. então, o presidente do IEFA fez um ofício, encaminhou a denúncia, encaminhou o parecer, está encaminhando, não encaminhou ainda não, o parecer da controladoria do IEFA para a controladoria do Estado. Eu acredito que a questão, eu não vi importância, não é irregularidade financeira, não é isso, não se trata disso, é apenas irregularidades em contratações, para que isso fique claro, não há desvio, não há nada, absolutamente nada, a lisura do IEFA, da gestão da Michele, é perfeita, não existe isso, mas, precisa de tomar as providências, uma vez que houve uma denúncia. Segundo passo, é que, não foi, foram levantados, tendo em base, que o IEFA autoriza, no ano de 2017, a mineração, com a empresa, de uma empresa, próximo ao Pico Belo Horizonte, e ele não é analisado, no dossiê, ou seja, os aspectos econômicos, impactos, não há menção, no dossiê de tombamento, a uma autorização do IEFA, de mineração, de 2017. Uma mineração grande, nova, prevista para 40 anos, nós sabemos, dessa mineração, que é uma questão, muito complexa, nesse conjunto. E, então, diante disso, o outro passo, é um passo técnico, o IEFA pede, que haja, e já falamos com o Ministério Público também, o Ministério Público concorda com isso, que haja uma revisão, desse estudo, à luz, dessa, dessa autorização que houve, à luz, de analisar os impactos, do desenvolvimento econômico, impactos econômicos, impactos sociais, para compor o dossiê. Visto, que essa área, ela não é uma paisagem, livre de interferências. Ou seja, nós temos moradias, nós temos edifícios, nós temos, já, duas minas, que graças a Deus, estão desativadas, nós temos, bairros, inteiros, do lado de Belo Horizonte, sobre ela, e tudo isso, são questões, de econômicas, ou seja, de, de impactos econômicos, que já existem, sobre a serra. E isso não foi considerado. Então, pede-se uma revisão, do estudo, também. E aí, o meio ambiente, fazendo um parecer, no que lhe cabe, a Secretaria de Desenvolvimento, no que lhe cabe, o IEFA, no que lhe cabe, e o resumo disso, eu e eu ainda não tenho, porque está em processo, mas esses são os passos, que estão sendo tomados. E na semana passada, na quinta-feira, estivemos em reunião, com a promotoria, com o doutor Marcelo, explicando tudo isso, para ele, mas já havia tido uma reunião, com o doutor Jarbas, o doutor Marcelo, que é o nosso promotor, do estadual, do patrimônio histórico, estava de viagem, mas todos os representantes dele, estavam nessa reunião, onde todas essas questões surgiram. Essas questões todas, que eu estou levantando, de denúncia, tudo surgiram, numa reunião, com a promotoria. Mas essa omissão, da minha secretária, com a palavra para concluir, a pessoa, mas essa omissão, dessa autorização, de 2017, vocês souberam semana passada? Eu sim. Eu soube semana passada, e eu soube semana passada, e soube, imagine você, que eu soube, porque me trouxeram um documento, a autorização assinada, pelo interessado. O interessado, tirou uma cópia, e me mandou. E aí, eu fui e perguntei ao IEF, IEF, essa autorização existe? Buscaram os arquivos, existe, de 2017, uma autorização, para minerar, aquela área, próxima ao Pico Belo Horizonte, eu não sei como é que chama aquela área, mas, eu tenho ideia, acho que a senhora também, que é o maior problema, que é essa mineração, nesse lugar. Eu agradeço, presidente, eu vou fazer essa dinâmica, nosso requerimento está aqui, como resultado da Assembleia Fiscaliza, amanhã tem uma nova reunião da Comissão de Administração Pública, eu vou propor em conjunto com a Comissão de Cultura, que acho que é para nós nos fortalecermos, uma nova audiência, de modo que a gente combine com a agenda do secretário, e ele esteja conosco, para que todas as questões possam ser esclarecidas, os movimentos que defendem o tombamento da serra, estejam presentes, e que a gente consiga dar esse passo importante, que é fazer o tombamento da nossa serra do Curral. Então, agradeço, presidente, principalmente pela flexibilidade, em relação às regras aí do nosso Assembleia. Agradeço a deputada Beatriz Serqueira, a gente sabe que é um assunto, realmente, extremamente relevante, e por isso mesmo que esse presidente, foi flexível aqui nessa questão, estamos até ferindo um pouco aqui o regulamento. Mas, acredito que pelo fato de ter surgido fatos novos, o ideal é que se promova realmente uma nova audiência pública, e estaremos à disposição pela cultura para fazer de forma conjunta. Passa a palavra agora ao próximo deputado escrito, antes, porém, quero cumprimentar aqui o prefeito John Hércules, Cidade Pratinha, presente também nessa nossa reunião, e passa a palavra então ao deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da Comissão de Cultura, Gustavo Bosco, bom dia ao secretário de Cultura, Leone Dessa Oliveira, bom dia a todas as deputadas e os deputados presentes, e antes de fazer a pergunta propriamente, eu como vice-presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, eu queria me identificar para o secretário, dizer também que o relato dele na abertura foi de muita expectativa para termos no turismo a garantia do desenvolvimento do nosso Estado, e também da sustentação da cultura, seja pela gastronomia, pelos costumes, pelo nosso jeito mineiro de ser, e por tudo que nós carregamos na história desse Estado, que é o mais diverso, que é o mais atlético, e que tem mais opções por causa disso. Secretário, eu sou de Cataguases, Minas Gerais, e nós temos no nosso DNA a cultura, você sabe disso, você mencionou por várias vezes, o polo audiovisual de lá, Humberto Mauro, e nós temos isso tudo, como uma fortaleza para alçarmos voos, estamos fazendo isso, temos aqui a história do Humberto Mauro, que promoveu o cinema nacional desde a década de 20 do século passado, onde foram mais de 200 filmes produzidos, temos também um patrimônio cultural a céu aberto do movimento modernista, não só nos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer, mas também no paisagismo de Boulé Marx, nas esculturas de Yanzac, de Janira, e também nas obras de Portinari, que são expostas a céu aberto na nossa cidade. Então, isso Minas Gerais tem como patrimônio, além de Cataguases também possuir, e eu julgo ser Cataguases a cidade do interior que mais representa o modernismo, pelas obras do modernismo em si, que aqui ainda existe, pela essa cultura que nós conservamos até hoje. Mas também há, secretário, nos projetos culturais da nossa cidade, a economia criativa, o polo audiovisual, e também a gastronomia, que também está vindo, porque aqui em Piacatuba, que é pertinho da nossa cidade, tem o Festival Gastronômico, nós temos também o desenvolvimento do turismo rural e ecológico no nosso circuito de serras e cachoeiras. Então, nós temos muito a ver com todo esse processo, e é muita honra eu ser o membro da comissão e o vice-presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. E a pergunta que eu queria fazer fazer em cima do turismo e da gastronomia. Eu queria saber, secretário, quais as ações efetivas, desenvolvidas pela Secult, para fins de divulgação do nosso destino e sabores para o turismo gastronômico, para a atração desses investimentos no setor e também na retomada do turismo e da gastronomia em nosso estado. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Parabéns aí pela beleza dessa cidade, que estão tanto do cinema contemporâneo, do cinema novo, e agora importantíssimo na próxima efeméride dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, como eu disse, é aqui nessa linha da 040 e Cataguases aí é fundamental para a modernidade. Na Pampulha, eu costumo dizer, nasce de Cataguases. É Cataguases que plasma na sua obra artística e arquitetônica, na cultura, todo o pensamento no que se refere realmente ao patrimônio histórico modernista do Brasil. Parabéns. Quero ir a Cataguases. Eu gosto muito de andar, e Cataguases eu já fui, mas eu quero voltar porque realmente é uma cidade ímpar. Eu o arquiteto que sou. Nós temos hoje aberto o edital no valor de Cozinha Mineira. Quanto é, Maurício? 2 milhões de um edital aberto da Cozinha Mineira que propicia que façam vídeos, receitas, ou seja, é um vídeo para o audiovisual, para festivais de gastronomia, mas eu não costumo chamar, deputado Fernando, mais de gastronomia mineira. Gastronomia, esse nome, são as regras do estômago. Eu costumo dizer que é uma palavra nórdica, inglesa, e que são regras do estômago. Minas não precisa de regras para o estômago, no seu nome, porque as regras são sabores muito bem colocados na harmonia também de fazer bem ao corpo e fazer bem à alma a nossa coisa. Então, eu chamo de Cozinha Mineira. Então, o edital de 2 milhões, é uma ação efetiva, está aberto. Aproveito esse momento para convidar a todos os municípios, as pessoas de Minas Gerais, dos restaurantes, bares, produtores, do audiovisual, para entrarem nesse edital, que é um edital, então, do Fundo Estadual de Cultura a fundo perdido, não precisa decapitar. Temos, ainda, para esse ano, 100 milhões de reais na nossa lei de incentivo e esperamos projetos que venham sobre a cozinha mineira, que serão muito bem-vindos, sejam eles às festas típicas das cidades, sejam eles projetos do audiovisual, de filmes, livros, de receitas, enfim, temos 100 milhões aí, dos quais, oxalá, todos fossem para a cozinha mineira, porque ela gera muito emprego e renda. Temos, em elaboração, e no dia 14 desse mês, no Mercado Central de Belo Horizonte, nós vamos dar início, uma vez que temos 1,7 milhões de reais captados com a Gerdau, com a CEMIG e com a GASMIG, para fazer o dossiê, porque nós vamos transformar a cozinha mineira como patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, em conversa com o IFAM, será a primeira cozinha a ser reconhecida como patrimônio histórico do Brasil, e está previsto um catálogo sobre toda a produção de todas as regiões, então haverá uma ampla pesquisa, visitaremos todas as regiões de Minas Gerais, absolutamente todas, catalogando os pratos, as formas, os modos de fazer, e ainda mais de onde vem, que é a agricultura familiar na sua grande maioria. isso para a propícia depois do turismo rural e promoção dentro do Estado e promoção para fora do Estado também, através dos mais de 4 mil restaurantes que temos. Essas são algumas ações, sem falar que estamos criando um programa de receitas da Rede Minas, o Instituto Patrimônio Histórico com ações da gastronomia mineira, da cozinha mineira, enfim, mas as principais são essas. Agradecemos ao secretário, caro deputado Fernando, achei com alguma consideração? Gostaria sim, secretário, também gostaria de sugerir para você e toda a sua equipe lá da Secult, a possibilidade de uma interlocução junto ao BDMG para, junto também com o Recomeça Minas, que também já está instalado para ser aplicado, nós somarmos vetores financeiros e também de logística para isso ter um efeito multiplicador, porque como todos disseram aí, foi o que primeiro fechou, vai ser o último a abrir, é o mais impactado, é o que demanda, o que não está podendo fazer isso já há um ano e três meses, então, eu costumo dizer, eu falava isso com o Mauro Tramonte na nossa última reunião, a questão da gastronomia, do turismo, que é a cultura como um todo também, junto com outros vertentes, não vai ser um momento de expectativa, não, ele tem que ser um momento de atuação imediata, e eu digo mais que este poderá ser o setor da garantia do Estado, do ponto de vista econômico e do ponto de vista comportamental, para voltarmos ao que tínhamos antes e perdemos, em função de isolamentos e tantos problemas que nunca esperávamos ter, então, acho que a sua interlocução junto ao BDMG, dentro do Recomeça Minas, junto à Fazenda, Junto às Finanças e ao Governador, e ao Vice-Governador, que é um homem da cultura, poderia somatizar muito e nós ganharmos tempo no sentido de incentivo e de retomada desses que ficaram parados do setor que muito perdeu e ainda não se reintegrou e aí, com a ação do Poder Executivo, priorizando e tendo essas fontes de oportunidades, BDMG e o Recomeça Minas, eu acho que seria muito efetivo a ampliação para esse estado que tem 853 municípios e como você mesmo disse, tem que interiorizar as ações, não pode ficar 96% das verbas em Belo Horizonte, tem que interior, porque o estado de Minas é um estado de interior e com muito orgulho. Muito obrigado, secretário. Agradecemos ao deputado Fernando Pacheco, quero aqui agradecer também a audiência do presidente da associação do coral lírico Leandro Braga, que também estão nos acompanhando aí, coral lírico de Minas Gerais, que tivemos a honra de considerá-lo também como patrimônio histórico de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente Teando, pela audiência e participação. Nesse momento, eu passo a palavra à próxima deputada escrita, deputada Leninha, com a palavra. Obrigada, presidente. Queria cumprimentá-lo, presidente dessa comissão, deputado Bosco, os parlamentares que estão acompanhando também essa audiência, de modo muito especial o secretário Leônidas e sua equipe que está aí. Queria primeiro para parabenizar pela apresentação. De fato, algumas coisas que você colocou é também o que eu sinto. Eu sou do norte de Minas e atuo também no Vale do Jequitonha, duas regiões tradicionalmente marcadas por um processo de exclusão, enfim, por um processo onde o desenvolvimento, inclusive, a cultura, a cozinha mineira tão rica, pouco valorizada, enfim, não estou falando deste governo, de outros governos. Historicamente, foi o que a gente vem acompanhando. Muitos grupos, muitas comunidades a duras penas para manter viva na memória sua história, sua tradicionalidade, enfim. Mas eu queria fazer duas questões. eu... não sei se é do seu conhecimento, é de minha autoria, o projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, o projeto de lei 23.763, já foi sancionado, que institui também a política estadual de turismo de base comunitária. E o próximo passo será a sua regulamentação através do decreto estadual criando o programa estadual de turismo de base comunitária. Olha só, há muitos anos eu falo disso, eu falo da cozinha, eu falava gastronomia, mas eu estou aprendendo com você que é muito mais amplo falar cozinha mineira, cozinha mineira, norte mineira, jequitinhonha, enfim. Mas a cultura, as danças, o modo de produzir produtos tão específicos de cada região, o traço, o sabor, a cor dos produtos beneficiados, enfim. Nós temos um potencial muito grande e como disse o deputado Fernando Pacheco, nós precisamos sair dessa economia tão dependente do minério e essas economias criativas precisam ter valorizadas, precisam ter orçamento, quem sabe no futuro a gente tem outra Minas que a sua economia não seja tão dependente da mineração, mas que ela seja calçada no turismo de base comunitária, na economia criativa, enfim, naquilo que a gente acredita. Nós também estamos em diálogo, essa lei também é oriunda desse diálogo que a gente fez o mandato com a Rede Mineiro de Turismo de Base Comunitária, estivemos reunidos, inclusive, com o secretário de Estado Adjunto da Cultura e Turismo, a subsecretaria de Turismo, ficou definido nessa reunião a criação de um grupo de trabalho para elaborar a minuta do referido decreto estadual. Então, eu pergunto, secretário, qual que é a previsão da publicação do decreto estadual de criação do programa estadual de turismo de base comunitária e se a Secult está dialogando com a CEPLAG para a inclusão desse programa no projeto de lei da revisão do PPAG 2022 e a PL da lei orgânica anual 2022 a ser enviada a essa casa ainda em setembro deste ano? Eu estou também transformando esse pedido de esclarecimento no requerimento do sistema presidente e gostaria que fosse na hora de colocar os requerimentos em aprovação que esse fosse incluído. Mas eu também queria, além desse tema do turismo de base comunitária e a gente está falando porque a gente aportou recursos no IEFA e a gente vai ter uma reunião na próxima semana com o Felipe porque a gente está apostando em alguns lugares que a gente quer colocar emenda para a gente fortalecer esse turismo de base comunitária colocar esse turismo num circuito nacional e estadual para que a região também possa sair dentro desse calendário dentro desse mapa de possibilidades turísticas de cozinhas de cultura enfim na região de Januária a gente colocou um recurso para complementar porque o IEFA já restaurou a igreja do Rosário dos negros dos pretos do Rosário dos escravos da região de Januária inclusive o governador Zema teve há 15 dias lá e o bispo local levou o governador na igreja ela já tem uma parte boa que foi restaurada pelo IEFA agora nossa emenda é só para complementar umas obras mais externas de apoio aos romeiros banheiros enfim me parece que o bispo pediu o governador para melhorar o acesso desse local dessa igrejinha antiga eu estou falando porque é importante a gente tinha feito essa conversa anteriormente como teve mudança no IEFA a gente está retomando o debate para a gente garantir que de fato a gente consiga operar como você mesmo disse a gente vai colocando recursos para a gente fomentar e fortalecer os grupos culturais mas nós temos muita dificuldade tinha colocado meio milhão por exemplo no ano passado mas com a pandemia e o corte dos eventos que aglomeram não foi possível fazer o que a gente gostaria de fazer mas a gente tem dificuldade também de comprar equipamentos por exemplo essa região de Januária é a região do Vale do Peru Açú da terra indígena Chacriabá de um município que tem o maior número de quilombos provavelmente do estado de Minas Gerais a gente tem dificuldade de comprar equipamentos para os grupos manterem seus batuques suas tradições a gente tem dificuldade de comprar equipamentos com dinheiro de emenda para o grupo indígena também manter os seus rituais sagrados de cultura enfim nós estamos falando de pensar mesmo um mecanismo que ajude com que o recurso público que a emenda parlamentar não possa só ir para a prefeitura e para os órgãos do próprio estado mas que consiga chegar nesses grupos tão resistentes tão resilientes que vem mantendo nossas tradições de pé então eram essas minhas considerações secretário parabéns mais uma vez pela apresentação Inha muito obrigado deputada Leninha pela sua participação o seu requerimento já está aqui em mãos para que daqui a pouquinho a gente já coloque em apreciação viu com a palavra ao secretário Leônidas para as considerações deputada eu falo sempre muito obrigado pelas considerações e pela ideia que a senhora me deu eu falo sempre para o nosso subsecretário de cultura ele é do Jequitinhonha e eu sempre digo para ele temos que pensar de forma diferenciada no Jequitinhonha com as particularidades que ele tem e a cozinha mineira ela vai pensar a senhora pode ficar tranquila ela vai o catálogo é justamente para regionalizar a cozinha mineira dentro da sua diversidade mas a senhora me deu uma ideia muito interessante Maurício fazer um edital levar ao conseque a uma consulta pública nós fazemos edital para instrumentos das bandas de música mas eu nunca vi um edital para os equipamentos populares para os batuques para os tambores que contemplam a cultura popular e tradicional eu nunca vi é uma ideia de um edital realmente que nós temos recursos podemos pensar para o próximo para a próxima leva de editais eu acho que é é maravilhoso isso assim realmente um edital regionalizado com as características dos batuques dos sonoridades regionais é uma ideia realmente fantástica não fizemos mas realmente muito obrigado pela ideia me deu uma luz aqui na cabeça de forma a gente ajudar esses grupos sabe o turismo de base comunitária deputada eu vou dizer para a senhora que talvez seja com turismo rural turismo de paisagem é a coisa mais importante para a próxima década como eu disse a experiência verdadeira ela se dá através de uma experiência cultural e a comunidade ao receber as pessoas os visitantes e oferecer com elas uma experiência local é o significado maior do sentido contemporâneo do turismo de experiência que o mercado vem ditando que o mercado vem mostrando cada dia de forma mais clara que devemos investir porque além de criar recursos novos alternativas econômicas novas para as comunidades o turismo de base comunitária carrega na sua essência uma importância fundamental que é a sustentabilidade então não só com a CEPLAG pode ficar tranquilo nós estamos fazendo conversas com a CEPLAG e vamos iniciar conversas também com a EMATER que está muito presente e também com a SEDE que tem os arranjos produtivos locais e nós já estamos trabalhando na construção do decreto de regulamentação a senhora pode ficar tranquila espero que a gente tenha proximamente eu não sei precisar quando mas que a gente tenha esse decreto publicado regulamentado de forma a atender de forma descentralizada as regiões agradeço ao secretário deputada Leninha obrigada presidente Bosco olha só secretário fiquei muito feliz que nosso pequeno diálogo é um insight em você aí para fazer esse edital olha a gente vai acompanhar de perto obrigada e é isso que nós precisamos construir política para os que vêm de baixo que às vezes não tem vozes na política é construir política para que esse recurso público chegue de fato nessas comunidades então eu estou falando de possibilidades de construção de sinergias entre as várias secretarias para de fato a gente efetivar uma política de turismo de base comunitária de experiência enfim e que a gente incorpore essas comunidades tradicionais indígenas quilombolas geraizeiros o povo heredeiro enfim o povo cigano todas essas categorias de povos e comunidades tradicionais que nós temos em Minas Gerais uma rica cultura uma diversidade grande de povos e comunidades tradicionais que tem toda uma memória uma sabedoria e que a gente precisa valorizar então muito obrigada espero que a gente possa fazer bons diálogos na sua secretaria porque também nos interessa porque a gente também fala que a gente quer comida que é diversão que é arte e que é o povo feliz também obrigada secretário agradeço mais uma vez a participação aí sempre brilhante da deputada Leninha que traz aí uma sugestão muito interessante porque realmente esse segmento culturais da cultura tradicional entre os congados folias de reis normalmente a gente tem dificuldade de direcionar recurso para a compra de equipamentos de instrumentos e até mesmo de uniformes secretário até uniformes é uma grande dificuldade então Leninha muito obrigado pela contribuição passa a palavra agora ao próximo deputado escrito deputado Bartô aqui presente conosco muito obrigado pela presença deputado eu que agradeço a oportunidade presidente senhor Leonidas seja muito bem-vindo aí fazer pergunta como secretário de turismo o assunto até eu sei que o senhor trabalha em prol disso então acho que vai ser bem tranquilo é a questão do mar de minas nosso furnas uma região tão importante para a gente uma reunião uma região nobre uma região onde esse esse lago de furnas banhei 39 municípios e a gente está tendo uma situação onde a gente vê que os usos das águas estão sendo de forma assim ainda não é conclusivo não mas deixa realmente todo mundo com a pulga atrás da orelha de como que eles estão utilizando águas de fato né pois sempre fica vazio nosso reservatório e o canal viário do rio lá em são paulo fica sempre cheio para poder manter lá então será que as nossas águas estão sendo utilizadas para aquilo né enfim então dentro dessa luta aí que já vem se arrastando há um longo tempo aqui deixo parabéns principalmente a população desses 39 municípios que estão muito bem alinhadas imobilizadas fazendo uma pressão danada então parabéns a todos vocês porque assim se faz realmente o dever cívico conseguimos aí no ano passado a PEC 53 de autoria do deputado Cleito com apoio maciço aqui da casa e com isso manter a cota mínima de 7,62 que representa 50% da capacidade do Lago de Furnas e vale lembrar isso não dá problema para o operador nacional de energia visto que quando você pega todos os anos para trás aconteceu acho que só uma ou duas vezes que eles utilizaram mais de 50% entre o mínimo e o máximo ali dos anos então assim muito esquisita essa situação já pedimos para o próprio governo pressionar essa questão junto a ONS a ANA e eles de fato fizeram o ofício foi muito bom agora a gente vê aí uma uma ação de inconstitucionalidade com relação a essa PEC e que de fato tem seus questionamentos mas foi feita mais para poder realmente levantar essa luta levantar esse tema para que as pessoas percebam o que está sendo feito lá assim sendo como o senhor é de turismo secretário de turismo e o lago cheio é muito importante ali para o turismo da região todo o investimento que atrai todo o turismo que se tem ali projeção de empregos o uso do múltiplo uso das águas ali também agradeço pelo convite de participar do grupo de trabalho para discutir estava em viagem por isso mandei uma representante mas já estamos ansiosos para a próxima reunião faço questão de estar na próxima assim gostaria só mesmo que o senhor repassasse um pouco da sua visão de como está sendo todo esse trâmite de como você percebe também a captura das nossas águas para usos diversos que são contra os interesses de Minas bem como essa nova ação no STF e as conversas junto ao governo federal uma vez que ele já tinha se colocado anteriormente a favor desta causa e agora a gente vê ele agindo de forma contrária então realmente só para poder pegar um pouco mais da sua visão obrigado secretário agradeço ao deputado Bartô pela participação presença e esse assunto do deputado Bartô até inclusive está aqui na nossa pauta nós iríamos abordar esse assunto com o secretário com relação a PEC 52 barra 2020 que foi aprovado aqui por 64 votos pela assembleia agora na gestão do nosso presidente Agostinho Patrus e com relação aos reservatórios de Furnas e de Peixoto comunidades de preservação tombadas pelo patrimônio público do estado para fins de conservação e nós temos essa adi 68 89 e por sorte nossa foi distribuída e a relatora é a ministra Carmel Lúcia esperamos que realmente ela tenha a sensibilidade de realmente caminhar com a assembleia caminhar com Minas Gerais mantendo aí realmente a a nossa PEC 52 passa a palavra ao secretário obrigado deputado Bartô o Mar de Minas tem uma importância econômica singular para a região eu me lembro de um livro louco de Furnas que é Dom Belchor escreveu Dom Belchor foi meu preceptor no seminário quando eu passei na Ea de Osses de Luzé aquela região tem um carinho muito grande e deputado a primeira missão que o governador Romeu Zema me deu quando eu entrei foi o Lago de Furnas ele me mandou uma mensagem me explicou o contexto e imediatamente nós começamos a trabalhar a situação é a seguinte é de muita agonia sabe porque os compromissos assumidos pelo governo federal apesar do governador Romeu Zema ter ido já três vezes a Brasília por essa conta conversado com o ministro conversado com o presidente da ANA ido ao Lago de Furnas ele mesmo feito o diagnóstico ele tirando fotos do jeito dele ele levar realmente os compromissos não são nenhum são cumpridos a chegar agora nessa questão da constitucionalidade aí da emenda com relação a esse assunto o IEFA nós já estamos iniciando os estudos para o tombamento administrativo pronto tombamos administrativamente com base no que a Assembleia fez a Assembleia vocês fizeram e aí a gente complementa e proteção de tombamento administrativo ninguém derruba não existe isso então a questão solução resolvida ela será precisamos de recursos para isso então assim talvez a comissão pudesse nos ajudar com emenda porque realmente o dossiê ele é muito complexo porque nós temos que fazer o mapeamento de toda a área delimitar que o tombamento quando ele é feito pela Assembleia ele não delimita a área então porque esse é um tombamento mais genérico então ele custa recursos e no momento a gente não tem recursos apesar de que eu estou buscando mais ou menos quanto eu acredito que com 700 800 mil reais a gente faz esse dossiê a cozinha mineira que está percorrendo em Minas Gerais inteiro nós estamos fazendo com 500 700 mil no máximo a gente faz esse mapeamento de alferenciamento e tudo mais e as comunidades precisam de catalogar o patrimônio histórico tudo que tem eu acredito que faz e uma publicação porque o dossiê tem que ter uma publicação eu acho que 700 800 mil a gente faz eu posso até mandar depois direitinho para o senhor e eu estou tentando também patrocínio uma vez que vocês tombaram ele aqui aí facilita fazer o projeto Juanet então nós estamos aprovando um projeto pela lei Juanet também para captar acontece que o governo federal e aí deputado Boço que eu vou fazer um desabafo aqui o governo federal também deputado Bartor deve a Minas deve ao Brasil quase 2 bilhões de reais deve a Minas 170 milhões de reais eu tenho igreja caindo eu tenho o IEFA tem 9 milhões em conta que nós captamos com a Glogold captamos com a Copasa com a Semig para restaurar e eles não liberam não liberam e isso acontece no Brasil inteiro outro dia perguntaram se a Cozinha Mineira era de esquerda eu falei só se a gente mexer a panela para o lado da esquerda que aí ela é mas então assim poderíamos e tem o projeto sendo feito para captar eu arrumo o recurso não tem problema mas não consigo igual a Cozinha Mineira nós já temos o recurso em conta desde outubro só precisa publicar para a gente gastar o dinheiro e não publica desde outubro do ano passado por isso que a Cozinha Mineira não é patrimônio de Minas Gerais ainda então assim sabe o Bosco a Secretaria Especial o Governador Romeu Zema pediu e houve uma resposta para ele muito deselegante sabe com o Governador o Governador já pediu essa liberação então essa Comissão de Cultura também poderia nos ajudar num pedido porque o Parlamento está tendo muita força nesse momento com o Governo Federal a pedir a liberação dos projetos aprovados pela Lei Rouanet de Minas Gerais do patrimônio histórico não precisa entrar em mérito para vocês terem uma ideia gente o projeto plurianual do Palácio das Artes manutenção dos corpos estáveis não foi aprovado tem um ano então assim sabe vocês ajudariam muito para dar força para esse pleito nosso fazer isso tem deputados federais que estão nos ajudando mas então nós fazemos as reuniões com muita agonia de ver essa situação toda essa que é a verdade de ver a situação toda acontecendo a água sendo desviada claramente para a rodovia Tietê pela questão da força de São Paulo econômica que tem e desconsiderando a força econômica que o Lago de Furnas tem para a região sobretudo no turismo obviamente as cidades vivem na sua maioria com o turismo sobretudo as que estão mais próximas ali então esse é o panorama sabe mas acho que podemos trabalhar na linha de fazer o tombamento administrativo que nós já estamos para resolver essa questão mesmo que a CSA Carmen Lúcia fizer a favor da gente ótimo mas eu acho que independente disso nós precisamos de delimitar porque é isso que dá uma garantia maior é isso agradeço ao secretário consulto ao deputado bastou com a palavra deputado bastou secretário obrigado aí pelas palavras realmente acho que esse entrave no STF pode complicar um pouquinho mas se você diz que o tombamento administrativo resolve a questão de fato nós vamos trabalhar com relação a isso é que eu me comprometo que está empenhando todos os meus esforços aí para poder resolver essa questão a gente tem que deputados na casa estão muito empenhados nisso também que não vou me atrever a falar o nome de todos mas de cara tem o Cássio os Cleiton e Dalmo ali da região que eu sempre vejo presente discutindo nos grupos profurnas sendo assim vamos atrás desse recurso inclusive até conclama que a própria sociedade ia ajudar nisso a sociedade colocar um real para esse para esse coisa cada um real que a sociedade colocar eu coloco um real das minhas emendas e desde que realmente resolva de fato então vamos estreitar um pouco mais a conversa sobre isso e se de fato for a solução nós vamos eu coloco minha palavra novamente aqui para poder resolver isso o mais breve possível obrigado secretário agradeço mais uma vez o secretário o deputado Bartô pela sua contribuição e colaboração Bartô tem sido aí um deputado defensor incansável dessa causa da questão dos nossos lagos e realmente a gente sabe do grande prejuízo que já tem causado a Minas Gerais e os prejuízos que virão agravado cada vez mais em virtude dessa questão do nível dos nossos lagos esperamos que realmente esse trabalho da Assembleia conjuntamente com o governador com o secretário possa ter êxito sobretudo com relação em Brasília também bom antes de passarmos aqui a terceira fase da ordem do dia já caminhando para os finalmente desta reunião conjunta eu quero aqui ressaltar secretário e cumprimentar também o CONSEC nosso Conselho de Política Cultural de Minas Gerais pela eleição ocorrida agora recentemente uma eleição recorde onde tivemos aí uma votação uma participação de mais de 18 mil pessoas votando e realmente foi um número recorde não só em Minas Gerais mas a nível de país então quero aqui cumprimentar e cumprimentar os eleitos que representam aí a sociedade civil que passarão a compor agora esse novo mandato do CONSEC a partir de dia 20 agora que será a posse do próximo Conselho então então fica aí os nossos cumprimentos a todos os eleitos de todos os segmentos que estarão sendo representados aí junto ao nosso CONSEC então fica aí o nosso muito obrigado pela grande parceria do CONSEC atual que é um Conselho que não tem medido esforço tem contribuído conosco sobremaneira nas questões da cultura em Minas Gerais e sem dúvida alguma o próximo Conselho também vai continuar contribuindo e nos ajudando a construir aí políticas públicas para a cultura políticas públicas de Estado porque a gente sabe que governo passa e é importante que nós tenhamos políticas públicas a nível de Estado principalmente se tratando da classe da cultura passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião decorrente do tema debatido os parlamentares que ainda desejarem apresentar requerimentos podem manifestar oralmente temos aqui sobre a mesa vários requerimentos e os quais eu passo a fazer a leitura e posteriormente faremos aí a apreciação temos aqui o requerimento do deputado professor Wendel Mesquita com o seguinte TO deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do do artigo 103 para a linha A do regimento interno que seja encaminhada a secretaria de Estado de Cultura e Turismo Seculti em Belo Horizonte pedir providências para que realize estudos para a implantação da rota turística rural do café no município de Capitólio requerimento também de autoria do deputado André Quintão com o seguinte teor que seja encaminhada a secretaria de Estado de Cultura e Turismo Seculti pedir providências para que o governo retire as exigências temáticas dos editais FEC 03 barra 2021 produção de obra audiovisual de curta metragem dos gêneros de documentários e ficção e do FEC 04 2021 produção de obras de audiovisual de curta metragem do gênero de animação e também que postergue a sessão dos direitos de exibição dos filmes ao Estado para dois anos depois da entrega da obra finalizada demandas estas já apresentadas pela associação de trabalhadores independentes do cinema independente em Minas Gerais conforme anexo requer ainda que seja requer ainda para que os futuros editais de obras audiovisuais a Secult não adote restrições técnicas como as apontadas requerimento de autoria da deputada Leninha do PT com o seguinte teor que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedir de informações para que apresente a esta casa a previsão de publicação do decreto estadual de criação do programa estadual de turismo de base comunitária e se a Secult está dialogando com a CEPLAG para a inclusão deste programa no projeto de lei revisão do PPAG 2022 e no PL da lei orgânica anual 2022 a ser enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais em setembro requerimento de autoria do deputado Celinho do Citorcel do PCdoB com o seguinte teor que quer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo seculto pedido de providência para a elaboração e implementação de um plano de desenvolvimento integrado de turismo no Parque Estadual do Rio Doce e do seu entorno requerimento também do deputado Celinho do Citorcel também do PCdoB é com o seguinte teor requer que seja encaminhada a Secretaria Especial de Cultura de Belo Horizonte pedido de providência para regularização dos repassos financeiros para a Casa Juscelino Kubitschek em Diamantina garantidos pela Lei 9.722 de 1988 que estão suspensos compreendendo o pleno funcionamento e a própria existência do museu também requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel com o seguinte teor é que é que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para a implantação de uma política de turismo integrada para o desenvolvimento sustentável do Vale do Aço a partir das possibilidades abertas pela pavimentação da LMG 760 que facilita o acesso ao Parque Estadual do Rio Doce e liga a região com a Zona da Mata Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira do PT Presidenta da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia com o seguinte teor requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Secult em Belo Horizonte pedido de providências para que seja convocada na maior brevidade possível reunião do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural Conep para debater votar e aprovar o processo de tombamento estadual da Serra do Curral conforme recomendação reservada pelo Ministério do Estado de Minas Gerais Requerimento de autoria deste parlamentar com o seguinte teor é que é que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providência para pedido de providências com vistas à suspensão da exigência de apresentação de certidões negativas de débito para o acesso aos recursos dos editais da área da cultura tendo em vista a crise gerada pela pandemia de Covid-19 no setor e as dificuldades enfrentadas pelos agentes culturais esse tem sido um grande desafio dos agentes da cultura com relação até mesmo com relação ao D-Blanc nós temos aí vários segmentos vários grupos que não tiveram acesso a esse recurso através da lei ao D-Blanc dentre outros editais do Estado porque a grande maioria desses artistas desses profissionais da cultura estão inadimplentes até mesmo em virtude da pandemia e pelo fato de não estarem trabalhando então fica esse pedido do secretário para que o senhor possa analisar com muito carinho para que nós possamos fazer com que esses recursos possam chegar definitivamente até a essas pessoas que estão precisando necessitando tanto requerimento também de nossa autoria é que é que seja encaminhada ao secretário a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre a inclusão de ação referente ao turismo de base comunitária na revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG e na lei orçamentária anual LOA para o ano que para o ano de 2022 considerando a a instituição da política estadual de turismo de base comunitária por meio da lei 23.763 de 6 de 1 de 2021 também requerimento de autoria deste parlamentar com o seguinte teor que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedindo informações sobre a previsão de regulamentação da lei 23.763 de 6 de 1 de 2001 que institui a política estadual de turismo de base comunitária também requerimento de autoria desparlamentar com o seguinte teor e eu quero deixar esse requerimento aberto também aos demais parlamentares que queiram conosco assinar esse requerimento com o seguinte teor que seja formulado o voto de congratulações com a Itapemirim transportes aéreos pelo início das operações do aeroporto internacional Tancredo Neves por meio da oferta da rota Belo Horizonte São Paulo a qual trará impactos positivos para o turismo e para a integração econômica de Minas Gerais e do Brasil é que ainda que seja dada a ciência a esse manifesto a Itapemirim transportes aéreos no seu endereço Avenida Conceição 58 Vila Guilherme São Paulo e queremos desejar secretário que a Itapemirim já também nos dê uma previsão juntamente com o governo juntamente com a Secretaria de Cultura com relação aos voos regionais nós temos aí várias regiões descobertas desprovidas de voos ligando as regiões diversas de Minas Gerais com a capital mineira e isso tem causado um prejuízo muito grande a vários segmentos inclusive do turismo por falta da existência desses voos regionais nós tivemos a Azul operando em várias regiões do estado oferecendo vários voos durante os anos anteriores e a Azul por outros interesses maiores como ela cresceu muito deixou várias regiões de Minas Gerais descobertas e desprovidas desses voos e sem dizer que as nossas rodovias estão mais cada vez mais perigosas com o intenso trafo de veículos de caminhões enfim então nós precisamos e muito secretário e nós queremos louvar a ação da secretaria nesse sentido junto ao INDI junto à secretaria de desenvolvimento econômico junto ao nosso governador e fica aqui esse apelo então para que nós tenhamos já as informações da operação da Itapemirim interligando a nossa capital mineira aos municípios das mais diversas regiões por fim requerimento também de autoria desse deputado com o seguinte teor que seja encaminhada a secretaria especial de cultura pedido de providência para a pronta liberação dos recursos aprovados no âmbito da lei da lei Rouanet para os projetos de identificação e proteção do patrimônio cultural de Minas Gerais e vamos incluir restauração também né secretário que aí ele fica completo temos aqui mais um requerimento de nossa autoria que seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento econômico pedir de informações acerca do projeto denominado P7 criativo que conforme publicado na imprensa mineira seria descontinuado solicitando ainda detalhamento sobre o órgãos empreendimentos e parceiros do projeto responsável pela gestão do projeto situação atual e relatório circunstanciado bem como se verdadeiras as matérias jornalísticas as razões do possível encerramento do projeto e neste caso a destinação prevista para o edifício sede antiga do Benji na Praça 7 em Belo Horizonte bem como os impactos previstos sobre os setores de economia criativa especialmente as iniciativas planejadas para a instalação no citado espaço por fim requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte com o seguinte teor requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedir de providências para que se verifique a possibilidade de disponibilização de cursos de capacitação voltadas ao turismo para os gestores municipais para fins da realização de projetos e acompanhamento das políticas públicas do setor deputado Mauro Tramonte mais um requerimento interessante a participação viu secretário para o senhor ver é esse requerimento mas ressaltando aí secretário a grande participação dos nossos parlamentares com relação a participação desta reunião mais um requerimento deste parlamentar que solicita que seja encaminhada ao presidente da Itapemirim Transportes Aéreos em São Paulo pedido de informações sobre o planejamento de expansão da operação regional da empresa Minas Gerais integrando o Estado a partir do Aeroporto Internacional Tancredo Neves com relação aos municípios das mais diversas regiões do Estado de Minas Gerais esse já foi lido então neste momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião e faremos em bloco já que são inúmeros requerimentos e agradeço a todos os deputados aí pela contribuição e apresentação desses requerimentos nós passamos então colocamos em votação pela Comissão de Cultura consulto ao deputado vice-presidente da comissão professor Wendel Mesquita como vota nos referidos requerimentos presidente voto sim aos requerimentos consulto também como vota a deputada Beatriz Serqueira neste ato substituindo aqui o deputado Cristiano Silveira voto favorável a todos os requerimentos presidente deputado Bosco vota sim então fica todos os requerimentos aprovados pela Comissão de Cultura passamos agora a apreciação dos referidos requerimentos pela Comissão de Desenvolvimento Econômico consulto o deputado Fernando Pacheco como vota o deputado Fernando Pacheco nos referidos requerimentos abri o microfone por gentileza deputado Fernando Pacheco eu voto pela aprovação dos requerimentos em bloco presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco consulto como vota a deputada Beatriz Serqueira neste ato aqui substituindo aqui o deputado Bernardo Mucida favorável a todos os requerimentos presidente obrigado deputada deputado Bosco substituindo aqui nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico o nosso amigo deputado Fábio Avelar portanto eu voto sim aos requerimentos neste momento neste momento passamos apreciação pela Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia consulto como vota o deputado Fernando Pacheco pela vice-presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia eu voto pela aprovação presidente deputada Beatriz Serqueira neste ato aqui substituindo o professor Cleito como vota a deputada Beatriz favorável a todos os requerimentos presidente deputado Bosco também neste ato aqui substituindo aqui o deputado Gustavo Mitre voto sim pelos requerimentos então portanto fica aprovado todos os requerimentos os inúmeros requerimentos apresentados durante esta nossa reunião bom neste momento neste momento eu quero aqui fazer as minhas considerações finais primeiramente agradecendo a Deus por ter nos permitido aqui realizar mais uma reunião conjunta do programa Assembleia Fiscaliza esse programa que veio para ficar e que tem surtido um efeito extremamente positivo em todas as reuniões em todas as comissões e com a presença de todos os representantes do governo do estado aqui tem se cobrado ações mas tem se apresentado aqui ações importantes programas importantes e que estão realmente fazendo a diferença por toda Minas Gerais então quero aqui agradecer a todos os parlamentares que participaram conosco de forma presencial de forma também virtual remota agradecer ao nosso presidente da Assembleia Legislativa deputado Augustinho Patrus que é aniversariante no dia de hoje então já aproveito aqui para em nosso nome deixar os parabéns ao nosso presidente Agostinho Patrus pelo seu aniversário que Deus lhe dê muita saúde e muita luz para que o senhor possa continuar conduzindo da forma que o senhor tem conduzido com competência com comprometimento não só com nós com nossos parlamentares mas também com todos os mineiros mineiras e agradecer ao presidente pelo apoio que ele tem nos dado nesta comissão de cultura e de forma também especial agradecer o nosso secretário Leônidas e também toda a sua equipe pelas tratativas pelo comprometimento e sobretudo pela busca desta parceria importante entre a Assembleia entre a Comissão de Cultura a Comissão de Gastronomia enfim com todos os parlamentares no dia a dia no andamento dos trabalhos inerentes a Comissão a Secretaria de Cultura e Turismo secretário nós estamos juntos nós ainda temos aí mais se Deus quiser um prazo curto no enfrentamento dessa pandemia mas é claro que haverá outros dobramentos conforme o senhor colocou há sequelas e há prejuízos grandes enormes enormes em todos os segmentos do Estado de Minas Gerais de todo o país e que vai levar anos para serem restabelecidos nós sabemos disso e principalmente esse setor tão importante da cultura e do turismo nós sabemos que a sequela é muito grande então portanto esses segmentos precisam e muito de um olhar de um foco especial do governo do Estado de Minas Gerais e também da Assembleia Legislativa então estamos juntos emarnados nesse mesmo propósito nessa grande missão que é de vencer ainda essa etapa aí que eu creio que se Deus quiser está chegando ao seu final da pandemia mas sobretudo fazer com que Minas Gerais possa retomar o seu desenvolvimento seu crescimento e sobretudo valorizando as pessoas então mais uma vez agradeço a vossa excelência pela participação a toda equipe e conte sempre com a participação efetiva da comissão de cultura desta casa e nesse momento passo a vossa excelência a palavra para as considerações finais quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus e também parabenizá-lo agradecer em nome dele a todas as deputadas os deputados aos funcionários dessa casa e dizer que fico muito grato por essa manhã tão profico em debate ideias de buscas para a cooperação de uma forma apartidária visando visando o bem da população visando a construção de Minas Gerais como uma terra que tem se mostrado ao longo da história paradigmática para os rumos da democracia do país é por essa terra e às vésperas dos 200 anos da proclamação desculpem da independência do Brasil mas parece a proclamação da independência também eu misturo essas duas porque pode ser proclamada também mas não foi sem lutas a Inconfidência Mineira é prova disso agradeço imensamente as contribuições quero dizer que na Secult nesse momento há uma equipe para além dos requerimentos anotando as considerações todas que foram feitas pelos deputados e as deputadas caso os requerimentos não contemplem tudo o que foi discutido aqui para que a Secult a Secretaria de Estado Cultura e Turismo possa dar respostas mas sobretudo buscar a construção conjunta que é a proposta nossa e é o que tem sido feito agradeço muito ao deputado Bosco que historicamente nos últimos anos vem fazendo um trabalho para a cultura nesse estado de forma primorosa diferente de vários outros momentos da história de vários outros outros estados criando um espaço de diálogo de diálogo não sem conflitos porque é próprio da cultura a dialética é próprio do ser humano a dialética mas é justo na contradição no contraditório no pensamento diverso seja eles extremos ou não que nós construímos uma cultura na sua forma ampla de colaboração ontem nós lançamos no palácio das artes o festival cultura da paz é um momento importante e essa e essa comissão mostra muito isso que é preciso dialogarmos que é preciso conversarmos muito mais do que brigarmos guerras descrenças preconceitos sejam eles quais forem não levam a nada e não podem fazer parte da cultura a cultura na sua forma ampla ela é cultuar como a agricultura a terra a terra onde nós pisamos a terra onde vivemos e nessa pós pandemia deputado Bosco no que tange a cultura e eu acho que ela deve puxar isso é muito importante deputado Wendel que a gente tenha uma visão mais humanista da vida nós precisamos de um novo humanismo nós precisamos resgatar os valores da fraternidade da igualdade e da liberdade da revolução francesa e que estão na nossa bandeira nós precisamos criar uma cultura da paz em oposição a tudo o que fere a sociedade brasileira nas suas mais variadas formas e a cultura a arte tem um papel importantíssimo nisso quero agradecer ao deputado Mauro Tramonte que foi reempoçado reeleito na comissão de gastronomia e turismo já pedir ao deputado Agostinho Patrus que deveríamos caminhar para que ela não seja extraordinária mas que seja uma comissão permanente porque permanentes serão e são as políticas para o turismo no estado de Minas Gerais o turismo é um fator importantíssimo e cada vez terá mais importância no mundo onde nós vamos poder trabalhar e viver quiçá muitas profissões em qualquer lugar do mundo os modos de vida os apartamentos os hotéis os bares os restaurantes estão mudando as suas concepções estamos em plena mudança o turismo de trabalho de poder viver em outros lugares que já está acontecendo é tendência o turismo será então muito além das férias o próprio deslocamento e o próprio modo de vida acelerou segundo a Organização Mundial do Turismo em muito a tendência que vinha sendo discutida que vinha sendo levada em consideração por pesquisas científicas nos últimos anos as pandemias os momentos de guerra os momentos de crise humanitária tem uma dor profunda no seu cerne porque machucam maltratam a essência da vida que é viver mas possuem mas possuem um momento e propicia um momento de profunda reflexão sobre o viver sobre como viver e sobretudo como reinventar-se como pessoa humana e reinventar-se como ser na vida que vem que diferente será da anterior agradeço ao deputado Wendel a deputada Leninha que está aqui na mesa Beatriz a Leninha que foi Beatriz o deputado Wendel pela presença constante aqui conosco a todos os deputados das comissões a todos os requerimentos e agradeço de forma muito especial aos funcionários dessa casa que todas as vezes que eu venho aqui me recebem com uma ternura com um carinho com uma dignidade muito grande muito obrigado muito obrigado secretário Leônidas de Oliveira mais uma vez pela presença nesta comissão na Assembleia de Minas Gerais e concordamos plenamente com o senhor o momento agora é de solidariedade é o momento de aprendermos com essa crise jamais enfrentada por toda a humanidade e acredito que precisamos tirar grandes ensinamentos deste momento e sermos cada vez mais humanos e desenvolvermos ações humanitárias em todos os segmentos e a cultura é um segmento muito interessante porque na cultura a questão dos valores humanos extremamente primordial que seja no teatro que seja na dança que seja na música então quer dizer a cultura ela converge tudo isso que o senhor disse aí deste momento que nós precisamos de repensar as nossas ações a importância de cada um de nós no meio que vivemos e sobretudo com relação às pessoas que vivem e que dependem também da nossa existência então o momento é esse de a gente traduzir tudo isso em uma só palavra o momento é um momento de solidariedade é esse o momento e essa linha que a Assembleia e todos os deputados dessa casa tem procurado trabalhar já votamos nesta casa inúmeros projetos mesmo em meio da pandemia exatamente para trazer socorro trazer um alento a todos os municípios e sobretudo tendo como foco principal os mineiros e as mineiras e várias dessas ações conjuntamente com o governo do estado a exemplo do projeto Recomeça Minas idealizado projetado para esta casa e agora se Deus quiser em breve estaremos votando aqui o projeto do acordo com a Vale que vai ser também um projeto que vai oferecer também recursos importantes para a saúde para a segurança para a infraestrutura e recursos que vão fomentar a economia para que nós tenhamos também um enfrentamento à questão do desemprego que está assolando não só Minas Gerais mas todo o Brasil mas enfim fica aí mais uma vez o nosso agradecimento e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito bem agradece a presença a presença e a presença